A presidência solicita as deputadas que façam seu registro biométrico observando a presença que foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater por alternativas para o fortalecimento do serviço público executado pela empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater MG. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. A presidência convida a tomar parte da cena da mesa do seguinte convidado. Otávio Martins Maia, diretor-presidente da empresa de Assistência Técnica da Emater. José Ricardo Ramos Rosendo, subsecretário de Assuntos Fundiais e Fomento Florestal da SEAPA. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Fábio Alves de Moraes, diretor-geral do Sindicato de Trabalhadores de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. José Cláudio Fidelis Pereira, coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores de Assistência Técnica de Extensão Rural e de Pesquisa do Setor Público Agrícola do Brasil. Regista a presença, além da nossa, da deputada, membro dessa comissão e autora do requerimento, deputada Beatriz Serqueira, presença da deputada Leninha, que é a vice-presidente aqui da nossa Assembleia. Muito obrigado, Leninha. Para suas considerações finais, autora do requerimento, a deputada... Desculpa, Pedro. Eu só quero começar, não vou me ajudar agora. Para suas considerações iniciais, autora do requerimento, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, obrigada. Boa tarde a toda a nossa mesa de convidados. Mais uma boa tarde muito especial. As pessoas que lotam o auditório José de Alencar e as pessoas que não couberam no José de Alencar estão na extensão. Sejam todas bem-vindas. Eu acompanhei muitas fotos nas redes sociais, você saindo desse estado inteiro em mobilização para essa audiência. Então, quero dar boas-vindas. Espero que a audiência atenda à expectativa de todas as pessoas que se mobilizaram e se organizaram para estarem aqui. Me permita, antes, presidente, fazer um agradecimento à consultoria da casa, à gerência, que essa audiência não estava prevista para esse ambiente, mas que, prontamente, quando soube da forte mobilização, conseguiu se reorganizar para que vocês pudessem ser bem recebidos e tivessem condições de um ambiente para uma boa audiência. Então, queria agradecer esse trabalho que foi muito importante para nós. São várias comissões, ao mesmo tempo, aqui na casa, então, também que tem que lidar com uma infinidade de demandas. Mas, muito obrigada. Eu vou agradecer também ao Sinter. Porque essa audiência, eu recebi, presidente, várias solicitações externas de participação, mas eu tenho uma característica de muita fidelidade e lealdade com quem eu estou construindo alguma coisa. Eu quero, inclusive, explicar às pessoas que demandaram, inclusive, que queriam estar na mesa. Essa audiência foi uma construção a partir de um pedido do sindicato, do Sinter. Obrigado. Eu sou acusada aqui na Assembleia de Lobista de Sindicatos, não sei se vocês sabem disso, mas eu me orgulho desse título, porque alguém tem que ser lobista da classe trabalhadora, porque, do outro lado, já tem muita gente. Do lado de lá, já tem gente demais fazendo lobby. Mas eu, como boa lobista dos sindicatos, dos trabalhadores e das trabalhadoras que sou, tenho as assembleias para os espaços do sindicato, concorre à eleição. Lá na educação, a gente tem organização por local de trabalho, que é o representante de escola. Mas o sindicato a gente tem que fortalecer. E essa audiência foi construída, sim. Nossa primeira vez foi em 2022. Nós realizamos uma audiência no auditório aqui embaixo, no SE, em que nós debatimos as questões de condições de trabalho, salariais, de negociação coletiva em relação a vocês. Então, estamos aqui novamente por construção e solicitação do sindicato para que nós pudéssemos realizar essa audiência. E o assunto dela é exatamente aquilo, construído com o sindicato, que é o fortalecimento do serviço público executado pela empresa, pela EMATER, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Não tem como fortalecer serviço público sem o servidor e a servidora. O problema é que aqui, em Minas Gerais, nós enfrentamos essa ideia de que é possível você ter um serviço público bom sem o servidor. Então, nós vemos a lacração... A lacração, não, eu vou dizer o orgulho, porque é o orgulho mesmo de ter visto funcionários da Copasa dando assistência ao povo do Rio Grande do Sul, de ter visto a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Mineiros indo ao Rio Grande do Sul, ajudando uma população num momento tão difícil. Isso é serviço público. Hoje, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, tem um déficit de quase 2 mil profissionais. Se tem menos 2 mil profissionais, vocês imaginam as condições de trabalho dos outros bombeiros que lá estão, por exemplo? Então, não tem como você se orgulhar de tudo o que a EMATER faz, de todo o seu resultado, desconsiderando quem faz, que são os empregados da EMATER. Então, nós precisamos nos esforçar mais, porque, na hora do aperto, quem responde à sociedade é o serviço público. E nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, eu tenho alertado sobre isso, um apagão no serviço público. Por quê? As precárias condições de trabalho, a ausência de uma política permanente de concurso público, tem cada vez menos gente fazendo mais serviço. Os salários que são péssimos e a falta de uma política efetiva de carreira, quem pode não fica. Quem pode se aposenta. E uma juventude que poderia trazer uma renovação importante nos quadros de serviço público, passam a não querer vir para o serviço público. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de todo mundo. Então, nós precisamos batalhar mais para inverter essa situação. Se nós temos orgulho dos resultados da EMATER, nós precisamos valorizar os seus profissionais. Eu sou conhecida por estudar um pouquinho, eu sempre ando com papel, para onde eu vou. E eu li um pouco, para chegar à audiência de hoje, em que estamos melhores da audiência realizada em 2022, nesta comissão. Acho que é um bom balanço para nós começarmos. O que melhorou? O que avançou em relação à carreira? O que avançou em relação às condições de trabalho? Porque o fortalecimento da EMATER passa por isso. Não tem como fortalecê-la. Não é a inteligência artificial que vai dar o resultado para a EMATER. são as pessoas. Carne e osso, sentimentos, problemas, contas para pagar, vidas. Então, nós precisamos aprender com a dor do outro. E eu tenho tomado muito como referência o Rio Grande do Sul. Porque a dor daquele povo precisa se vir de lição para todo o país. em que contexto o Rio Grande do Sul estava antes de toda a catástrofe que eles estão enfrentando. Avançando para o regime de recuperação fiscal? A austeridade fiscal? Menos serviço público? Mais mercado? A luta dos servidores públicos do Rio Grande do Sul passava por onde? Por concurso? Por carreira? Por mínimo de dignidade com salários minimamente decentes? E quem é que está assistindo o Rio Grande do Sul no momento da catástrofe? Servidor público de todo o país. Porque de todo o país foram servidores públicos a assistir a população do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos fortalecer o serviço público. Cuidar da prestação de serviço à população. Porque é para isso que a população paga os seus impostos. A população não paga imposto para ter o não-Estado. A população paga para ter o Estado lhe devolvendo serviços de qualidade. Então, nós precisamos falar mais sobre isso, discutir mais as condições dos servidores, de cada estrutura do Estado. porque a lei de responsabilidade fiscal virou o lugar comum para justificar a ausência de tudo, mas é de tudo para alguns. Porque aqui nós aprovamos, nós não, eu votei contra, mas nós aprovamos aumento para o governador, para o vice, para os secretários, para os adjuntos, sem impacto na Folha. Nós aprovamos criação de cargos, remanejamentos de gratificações para atender interesses políticos, cria secretarias. Então, serve para uma justificativa as dificuldades financeiras e econômicas do único governo que não pagou um único centavo da dívida de Minas e Comunião, pelo sexto ano consecutivo. Todos os outros, independente do partido, pagaram, mês a mês. O governo, o este governo, está há seis anos, sem pagar um único centavo. E teve renda extra. Renda extra da Covid, renda extra da Vale, do crime, da criminosa Vale. Teve renda extra, porque ele não repassou recursos da saúde para os municípios, nos anos de 2019, 2020. Tem renda extra da educação, porque ele não investe. Vocês sabem que não paga o piso. Todo ano termina o ano com um, dois bilhões na conta. Agora, tem três bi na conta de cota, salário e educação. Tem quase dois bi da manutenção, desenvolvimento e ensino na conta. Bom, então, eu desejo que, nessa audiência, nós fortaleçamos a EMATER. E, para isso, o que nós estamos fazendo para fortalecer aquelas pessoas que fazem a EMATER? Salário, carreira, condições de trabalho, negociação coletiva. Isso não é desejo de sindicalista. Isso faz parte de uma convenção internacional do trabalho ao qual o Brasil é signatário. Não, Fernando. Estou vendo o Fernando ali do GES, cumprimentá-lo. Mas nós não somos signatários da convenção da OIT em relação às relações democráticas de trabalho? O que quer dizer que você precisa negociar com a representação dos trabalhadores. O contrário disso são relações autoritárias. Então, as expectativas são muito altas para essa audiência, para que a EMATER nos traga um balanço das ações de fortalecimento, da valorização dos seus servidores. E qual é o plano? Porque eu acho que essa parte também é importante. Qual é o planejamento? Nós vamos olhar para a EMATER e vamos saber o quê? Sobre a carreira, sobre salário, sobre condições de trabalho. Não só hoje, mas amanhã e depois de amanhã. O governo vai até 2026, não é isso? Então, até 2026, no mínimo, qual é o plano. E, a partir daí, do que a EMATER nos trouxer, vamos pensar o que mais que falta e o que precisa ser feito. E que encaminhamentos nós tomaremos a partir dessa audiência. Então, que nós tenhamos uma boa audiência, porque ela já está como excelente audiência, de presença, participação, de público. E é isso que eu desejo, presidente, nas minhas considerações iniciais. Muito bem. Vamos ouvir agora, para as suas considerações iniciais, a nossa vice-presidenta da Assembleia, a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar a todos que estão de forma presencial nessa importante audiência, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu queria cumprimentar o Otávio, que é presidente da EMATER, que está representando a secretária Luíza, o Zé Ricardo, que é o subsecretário de Assuntos Fundiários, o Jário, nosso companheiro da CUT, o Fábio, representante do Sinté, que eu tenho também orgulho de estar acompanhado do Sinté há muitos anos atrás, pelo Norte de Minas, pelo Jequitonha. Cumprimentar o José Cláudio também, coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores, enfim. Mas cumprimentar o presidente Roberto, que preside essa sessão, a deputada Beatriz Serqueira, companheira de luta e resistência aqui nessa casa, e o companheiro deputado Leleco Pimentel também, que se somou a esta legislatura. Minha fala será breve, presidente, inclusive, porque eu preciso também resolver um outro problema aqui na casa, mas eu retorno para essa audiência, mas eu não poderia deixar de registrar aqui o nosso compromisso. Afinal, eu venho de uma região que, dos 811 municípios onde a Ematé está, eu venho de uma região onde ela é muito presente, que é o Norte de Minas, e uma parte do Balo de Jequitonha. E eu sei o quanto é importante a coragem, a dedicação e o compromisso de muitos técnicos e técnicas que aqui estão. E é importante, Otávio, nós estamos falando de uma empresa que tem uma capilaridade muito grande, é o Estado presente em regiões tão distantes, é o Estado presente com essas pessoas, fazendo aquilo que é mais sagrado, acompanhar a produção, o beneficiamento, a comercialização, não só da agricultura familiar, mas dos empreendimentos, a produção de alimentos. Então, estar aqui para reforçar o nosso compromisso deste parlamento, desta casa, inclusive em nome do presidente Tadeu, que também está acompanhando pela televisão a quantidade de pessoas que aqui estão nesta tarde, mas também dizer do nosso compromisso de buscar soluções e saídas para melhorar essas condições de trabalho, mas principalmente para garantir assistência técnica, para garantir extensão rural aos diversos municípios de Minas Gerais. Olhando aqui, eu reencontrei muitas pessoas que eu já encontrei lá na ponta, afinal, muitos parlamentares aqui colocam emendas que são executadas pela Ematé. Então, publicamente, é importante reconhecer também esse equipamento, esse braço público, que faz com que a semente chegue na comunidade, que faz com que um tratorito, um equipamento, chegue ali na comunidade, que faz com que as técnicas do bem-estar trabalhem no beneficiamento de produtos, que faz com que o agrônomo ou técnico agrícola oriente, inclusive em regiões secas como a nossa, que há uma distribuição irregular das chuvas e que a gente sabe que vocês têm toda a inteligência, domínio, capacidade técnica para melhorar o nosso processo de produção, principalmente para garantir a segurança alimentar e nutricional. E a gente quer comida de verdade, sem veneno, a gente quer agroecologia, agrobiodiversidade sendo defendida, e a gente sabe que tem muitos aqui, que estão aqui, que têm compromisso com essa pauta. Então, falar disso nessa audiência e colocar o que a deputada Beatriz sempre fala e o que a gente defende aqui, viu, Otávio? O Estado só existe graças às pessoas. O computador é importante, o prédio, o escritório é importante, mas o mais importante são as pessoas, e as pessoas merecem ser valorizadas. E nós estamos num momento ideal, porque nós vamos discutir amanhã, em primeiro turno, os projetos reajustes do Executivo. Nós estamos há dias fazendo debate nas comissões para que a gente possa chegar a um percentual mínimo de recomposição. Nós não estamos falando de reajuste de salário, porque isso não se fala há muito tempo aqui em Minas Gerais, de reajustar salários. Nós estamos falando de recomposição de perdas salariais, de perdas inflacionárias, e nós precisamos chegar a um percentual que dê dignidade, que, acima de tudo, dê mais motivação para as pessoas trabalharem muito mais felizes e que elas possam realizar bem o trabalho. Então, presidente, estou aqui, e vou retirar rapidamente, mas eu retorno, mas é só para dizer que nós precisamos, nessa casa, continuar esse trabalho de fortalecimento da extensão. Eu lembro que, na primeira legislatura, nós trabalhamos muito aqui, porque queríamos fundir a EMATER com a IPAMIG. Nada contra a IPAMIG, nada contra a EMATER, mas eu sei que foi um debate que nós fizemos aqui para garantir a memória de mais de 50 anos do trabalho, mas também garantir que a empresa EMATER pudesse continuar sendo a empresa de assistência técnica e extensão rural, independente, pudesse se fortalecer, ao invés de fazer fusão, porque, na nossa experiência, quando se funde, perde-se a história, funde-se a memória, e nós não queríamos isso também nem para a EMATER e, muito menos, também para a IPAMIG. Então, nossa saudação nessa audiência, que nós possamos seguir aqui na luta pelos direitos e conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras da EMATER e que nós consigamos avançar no plano de carreira, na valorização e no reconhecimento desse importante trabalho que vocês realizam. Um grande abraço. Vamos ouvir agora, para as suas considerações iniciais, o deputado Leleco. Saudação às trabalhadoras e trabalhadores. Muitas nomenclaturas aqui para os servidores que fazem a EMATER estar em quase 90% dos municípios mineiros. Saudação, 90%, 95%, Otávio. Estão em 95% dos municípios, com cerca de 1.800 servidores. Os dados são impressionantes. E, por esta razão, queria cumprimentar de forma muito especial as mulheres. Porque, nas condições de luta e trabalho, as mulheres técnicas e todos os que servem na EMATER têm aqui uma dupla, tripla jornada para enfrentar, inclusive enfrentando o machismo que, infelizmente, impera em nossa sociedade. Parabéns às mulheres de luta que estão aqui. Otávio, essa segunda fala minha, infelizmente, não vai merecer palma. Porque é uma tristeza que nós carregamos ainda quando, no último seminário da EMATER, vocês levaram à sede daquele município quem quis destruir as políticas públicas de Minas, do Brasil, e que causou um mal grande, um mal para os mais pobres. Infelizmente, levaram o inelegível à sede para um seminário que, eu tenho certeza, a empresa não representa o pensamento e nem a atitude de uma empresa dessa envergadura que foi utilizada ideologicamente para poder levar uma pessoa que sequer conseguiu compreender que perdeu as eleições. Eu sei que não sou merecedor de palmas, mas a gente tem que trazer este debate político para a política. Se aqui vão se sentar deputados que apoiam Bolsonaro e outros que apoiam Lula, a EMATER está aqui de pé, porque todos os governos deveriam, com recurso, colocar o salário em dia para que estes técnicos que a EMATER estejam servindo a todos, do PT, do PL, do PCdoB, porque o papel da empresa é servir ao povo e não aos partidos políticos. Então, esta é uma palavra que a gente traz aqui. Deputada Beatriz, eu sei que vocês já tocaram nesse tema, mas veja só, o último concurso público de 2018, ele trazia para um extensionista nível médio o salário de R$ 2.907,23, que equivalia a 3,047 salários mínimos da época. Vamos concluindo. O extensionista da área social, com salário de R$ 4.273,44, equivalente a 4,475 salários mínimos da época. O extensionista de nível médio, com R$ 4.554,66, equivalente a 4,75 salários mínimos da época. Para lembrar que falta aqui nessa mesa, deputado, para que a gente possa ter um debate de quem é que trata da lei, para que a gente tenha discussão sobre o salário mínimo dos profissionais, lamento que não esteja aqui, nem o CREA, nem o CRMV, e nem o CENJ, o Sindicato dos Engenheiros, porque esses sindicatos também têm debatido e trazido luz para este tema que gera esta audiência pública em pleno momento em que o ataque aos servidores públicos, promovido pelo Zema, com esta proposta, que é um vexame para um administrador ou para alguém que se diz conhecedor até da vida salarial, propor esse nível, esse nível de vergonha e crime de aumento, e que aqui a gente pode comprovar. Nós fizemos questão de trazer a resolução CPF 22 de 2015 do Estado de Santa Catarina, que aprovou o plano de carreira, cargo e salário da empresa de pesquisa agropecuária de extensão rural de Santa Catarina, que chama EPAGRE, e que qualquer comparação com o que está acontecendo com o salário dos servidores da Ematera em Minas Gerais é de dar vergonha. E olha que nós estamos querendo que Minas Gerais, junto com esses técnicos todos aqui, retome a produção de arroz para que o Brasil não fique nessa alta dependência como nós estamos assistindo com as mudanças climáticas que serão irreversíveis no Rio Grande do Sul. Como exigir que agricultores e agricultoras que produzem alimento e que têm hoje praticamente a Emater para poder conduzir um processo que a gente não fique nesta alta dependência como estamos se nós aqui de fato estamos assistindo uma vergonha. É lamentável trazer para aqui a situação da remuneração dos técnicos, da remuneração das carreiras. E não tenho dúvida, estar aqui com a Beatriz, estar aqui com a presença de outros sindicatos é no mínimo uma dívida que nós vamos ter que pagar juntos. Ver os servidores hoje da educação, ver os servidores do sistema público de segurança pública e ver aqui hoje aqueles que fazem a extensão rural e que de fato cuidam das comunidades e da comida é para nós um momento único para que a gente diga em alto e bom tom nós não podemos aceitar um governo que destrói políticas públicas porque não há política pública que se sustente sem um técnico ou sem a Emater ou sem um servidor público. Esta é a razão de estarmos aqui nesta audiência pública. Não quero com isso que condenem a minha fala como alguém que já chegou julgando. permanecerei aqui até que os encaminhamentos desta audiência pública sejam de fato considerados e que a gente saia daqui com o resultado que seja aplicável para esta mudança que o governo vai ter que ter com a Assembleia. A Assembleia não pode ficar de joelhos para os caprichos de um governador que infelizmente não sabe governar. Eu sei que vocês mexem com chocadeira e infelizmente nós não podemos nem xingar a mãe do governador porque é um filho de chocadeira e com todo o perdão porque nós não podemos comparar aqui as mulheres nem as mães no mês de maio àquele que ataca tanto os servidores e as políticas públicas. Obrigado, presidente e vamos contribuir com certeza porque a Emater hoje é de luta e pertence ao povo mineiro essa luta. Portanto, considerem o apoio de todos que estão aqui. Obrigado. Vamos agora começar a ouvir os convidados dessa audiência pública e começando pelo Otávio Martins Maia que é o diretor presidente da Emater. Bom dia, deputado. De forma alguma. Bom, boa tarde a todos. Vou começar cumprimentando Beatriz Serqueira, nossa deputada que requeriu essa audiência pública e agradecê-la por esse ato, viu, Beatriz? Porque acho que a temática que é o fortalecimento do serviço da assistência técnica e de extensão rural ele merece toda a união de esforços possíveis para a gente promover as melhorias que pretendemos. Então, agradecer por você encampar essa luta aí conosco e já aproveito aqui então para cumprimentar também todos os parlamentares presentes. O deputado Roberto Andrade fez questão de lá na Emater reforçar o convite para a minha presença aqui hoje, deputado. Deputado Leleco, acho que a Leninha já precisou sair, o Carlos Henrique também passou por aqui, mas está aí o deputado Carlos Henrique também, grande amigo e parceiro nesse trabalho. Cumprimentar também o Fábio representando o Sinter e em nome do Fábio cumprimentar a todo esse auditório repleto de pessoas que também buscam essa valorização desse serviço tão importante para a nossa sociedade. Então, a gente fez questão, viu, Beatriz, de fazer uma orientação geral para facilitar a vinda de todos, permitindo a vinda, porque sempre tem aqueles que falam assim, não, não permite não, proíbe a ida, não vai deixar não, que vai ter um monte de gente lá. Eu falei, gente, mas se é para em prol do fortalecimento desse serviço tão importante para nós, por que não a gente facilitar e viabilizar a vinda de todos? Então, fizemos questão de fazer uma orientação para a empresa para viabilizar a vinda do maior número possível de interessados aqui hoje, porque eu acho que o objetivo nosso é comum. A gente, eu como servidor público do Estado, de carreira, eu entendo perfeitamente que não há serviço público sem o servidor público. E a gente aqui, nessa casa, e nos 811 municípios que a Emater atua, a gente veste a camisa do serviço público, muitas das vezes, quem está lá no campo é a única esperança do produtor que executa a política pública na ponta, e a gente precisa, sim, essa união de esforços para a gente poder cada vez mais valorizar. A gente sabe que gostaríamos de estar em uma situação muito mais favorável. Eu lembro, já em 20 anos de experiência do serviço público, às vezes a gente passa em ciclos, ciclos de vacas gordas, ciclos de vacas magras, e a gente gostaria de estar em uma situação muito melhor, muito mais benéfica. E aí eu fico no meio de uma briga danada, que eu quero defender os servidores frente ao Estado, e eu tenho que também responder pelo Estado aos servidores, aos funcionários da empresa, e aí eu fico sem muita autonomia e sem muito poder decisório, tentando fazer parte desse movimento de valorização desse serviço tão fundamental. Então, cumprimentar também Jairo, representante da CUT, Roseno, nosso parceiro, que é da Emater, hoje está respondendo pela secretaria, e o Fidelis, que a gente estava junto em Brasília, inclusive, numa solenidade de aniversário da Anater, onde a gente vê que uma das nossas pleitos, viu, Beatriz, nessa frente de valorização do serviço de Ater, é a gente buscar, junto ao governo federal, uma parcela maior de contribuição. Na verdade, uma parcela de contribuição, porque hoje também eu represento a Asbraer, a Associação Brasileira das Entidades de Ater Pública Governamental, que também milita pela regularização fundiária e pela pesquisa agropecuária, e a gente tem um levantamento que hoje, para esse serviço, está presente em mais de 5 mil municípios, atendendo mais de 3 milhões e meio de produtores rurais, existe um financiamento, majoritariamente, dos governos estaduais, que ultrapassa 3,1 bilhão de reais. E a gente não vê o governo federal entrando nessa conta. em Minas Gerais, a gente ainda conta com um apoio muito forte dos municípios por meio de convênios, que nos ajuda a fortalecer esse serviço, mas a gente gostaria muito que o governo federal contribuísse nessa conta para a gente poder, cada vez mais, investir no fortalecimento desse serviço tão importante para a sociedade, um setor agropecuário que tanta renda gera e que a gente precisa levar qualidade de vida para os produtores, mas também para aqueles que prestam as políticas públicas em apoio aos produtores rurais. Então, a gente tem essa luta. Então, mesmo num cenário que eu disse, não tão favorável, a gente também precisa reconhecer alguns avanços. Acho que a gente falou aqui, eu acho que a gente tem muito a caminhar, mas a gente, num cenário tão restritivo, a gente conseguiu, por exemplo, hoje, estar em 811 municípios. Quando eu cheguei na Emater, estávamos em 795. Então, mesmo com um concurso público vigente, está prestes a vencer, com a gente, 15 anos ficamos, o Cláudio Bortolini, nosso diretor administrativo financeiro, que ficou lá do lado de fora, ela está com a equipe lá de fora, que não conseguiu vaga aqui dentro, ele fala, ficou 15 anos sem entrar uma pessoa efetiva na empresa. Mas, nos últimos quatro anos, a gente já conseguiu renovar mais de 500 pessoas na empresa, que nos permitiu chegar a 811 municípios, a chegar numa redução de mais de 40% dos municípios atendidos, que a gente fala de forma precária, chama de satélite, onde tem o cara que vai do município vizinho lá, corre o risco do trajeto, tem um atendimento que a gente chama de precário, porque não tem tanta disponibilidade de horário, de tempo para destinar aos produtores daquele município. Então, a gente está reduzindo isso, já reduzimos em 40% esse número de satélite, e a gente tem conseguido aumentar um pouco o número de sensionistas, com as pessoas que vão saindo, às vezes, um servente, um copeiro, que a gente consegue, por meio de uma empresa, prestar esse serviço, a gente fortalece o serviço na ponta, com a contratação de mais extensionistas, conseguindo viabilizar, assim, esse aumento do atendimento da E-Matera e da capilaridade que eu falei, 95% é o valor atualizado, o dado atualizado, Leleco. Eu queria aproveitar, citando você, fazer um esclarecimento na sua fala, Leleco, que a questão da presença do ex-presidente Bolsonaro, que você citou, não foi no seminário, foi na inauguração do Museu Mineiro da Extensão Rural, lá na E-Matera. Então, eu queria que vocês se colocassem no meu lugar, porque eu não fiz o convite, para deixar bem, é até bom, é até bom vocês entenderem e eu esclarecer esse ponto, porque não foi feito um convite formal para o ex-presidente da República. Assim como o ex-presidente se colocou à disposição, visitou a E-Matera e quis prestigiar o evento, porque a família do Alisson Paulinelli estava presente, ele é um homenageado nesse museu, então acho que é importante esse esclarecimento, que foi a família dele que fez o convite, aproveitando a estadia dele em Belo Horizonte na data que coincidiu, e ele chegou na E-Matera, como que eu vou barrar um ex-presidente da República? Se chegasse lá Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, nossos últimos ex-presidentes chegassem lá vivos para participar do evento, eu permitiria da mesma forma a participação, então não foi um convite só para deixar claro esse esclarecimento desse ponto, e a gente também tem lutado pelas melhorias, a gente sabe que o que importa é a remuneração, mas dentro do possível estamos fazendo o maior plano de investimento nas infraestruturas e nas condições de trabalho da empresa, nos últimos três anos investimos mais de 40 milhões de reais, melhorando as infraestruturas dos nossos escritórios locais, renovando parte da nossa frota de veículos, modernizando o nosso parque tecnológico, dando condições ao extensionista hoje ter um smartphone para ir para o campo para facilitar o seu trabalho, então é uma importância que a gente dá para essa frente, estamos investindo em qualificação profissional como nunca antes na história da EMATER, nos últimos dois anos foram mais de 5 milhões de reais investidos em qualificação, em cursos, em capacitação na empresa, participação de seminários, participação em workshops, visitas técnicas e cursos especificamente, hoje tem gente na empresa fazendo mestrado, sendo pago pela empresa, incentivado pela empresa, então doutorado e graduação também fruto do Pacto por Resultados que a gente tem lá dentro da empresa, estabelecimento de metas e premiação em cima dos bons desempenhos, e também a gente criou políticas de gestão de pessoas com a gestão de competências, com foco no plano de desenvolvimento individual de cada funcionário, o que a gente precisa para desenvolver pessoal e profissionalmente dentro de cada indivíduo, dando uma oportunidade de uma avaliação com um feedback para construir esse programa, esse plano de desenvolvimento individual. Também criamos um programa de bem-estar dentro da Emater, que é um parâmetro e uma referência das principais empresas privadas do Brasil, às vezes não tem uma oportunidade como nós temos para terapias virtuais, seminários, capacitações para trabalhar a saúde, o bem-estar e a saúde mental dos nossos empregados. E assim a gente vai tentando, dentro das limitações que a gente tem, inclusive legais, acho que foi falado aí para vocês da lei de responsabilidade fiscal, que às vezes realmente fica, vira uma desculpa, mas na verdade ela impede muita coisa. A gente hoje está acima do limite de pessoal do executivo do Estado, os 49% que preconiza a lei. E ela realmente impõe limitações. Inclusive, uma delas é uma que a gente discutiu naquela outra audiência pública citada pela Beatriz Serqueira sobre as progressões horizontais, que em 2016 não parou-se de pagar as progressões, entendendo que, ultrapassando-se o limite da lei de responsabilidade fiscal, a gente não poderia, de forma discricionária, fazer essa promoção, essa progressão horizontal. E a gente conseguiu agora, por meio da justiça, por uma ação judicial que ganha pelo sindicato, fazer um acordo parcial e que a gente teve 863, se eu não me engano, pessoas aderindo para receber esses valores com um acordo que eu acho que ficou bom para as partes, porque muitos aderiram. Então, a gente sabe que está longe de ser o ideal, mas dentro do possível. Outra vantagem que a gente conseguiu, o vale alimentação da empresa era R$ 25,00 por dia, e tinha uma questão de 22 dias com licença médica, também dando o direito a receber. A gente conseguiu igualar a metodologia do Estado e hoje a gente paga R$ 75,00 por dia. Então, a gente conseguiu uma valorização do vale, que é pago com o recurso próprio da empresa, fugindo um pouquinho dessas limitações legais. E a gente sabe que está longe de ser o ideal, mas que a gente está no caminho dessa construção de levar cada vez mais esses benefícios para a produção rural do nosso Estado e também melhorando aqueles que fazem e executam essas políticas públicas que são os nossos colegas. Então, a gente tem essa luta em conjunto e a gente coloca aqui a disposição para a gente cada vez mais unir esforços em prol desses benefícios. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Pela ordem, presidente. Pois não. Mas, Otávio, vamos tentar só aprofundar um pouquinho nas questões bem concretas de valorização dos servidores para eu poder entender melhor. Porque, por exemplo, você citou um exemplo de um investimento em qualificação e citou, por exemplo, mestrado e doutorado. E aí, quando esse trabalhador volta, em que o mestrado e o doutorado é utilizado na valorização da carreira dele, por exemplo? Em que pé está a carreira? Hoje, a carreira está em que condições? Que benefícios estão sendo praticados? O que melhorou de 2022 para cá? Então, qual é a carreira hoje? Ou qual é a proposta? Esse é um aspecto. O segundo, em que pés você nos apresentou que uma renovação de mais de 500 pessoas, os estudos que nós fizemos mostram que nós temos hoje menos pessoas que nós tínhamos em 2018, por exemplo. menos pessoas. Então, toda vez que tem um boom, toda vez que tem reforma da Previdência, nós temos um boom também de afastamento, porque as pessoas não querem perder os direitos mínimos e sempre mexem em algum direito nosso. Nós tivemos reforma da Previdência em 2020, a federal e aqui no Estado, e, com certeza, isso empurrou. Muita gente aposentou legitimamente, porque adquiriu o direito, não vai ficar esperando perder um próximo direito. Então, quer dizer, hoje nós temos menos trabalhadores do que nós tínhamos em 2018. Eu peguei essa referência, mas... Então, qual é o plano? Qual é o déficit de pessoal hoje? Precisaria de quantos profissionais hoje? Qual é o déficit hoje? O diagnóstico apresentado que vocês podem nos apresentar? E, de forma mais concreta, a questão que eu também citei, que eu chamei de relações democráticas de trabalho, qual é? Vocês têm uma mesa de negociação com o sindicato? Tem rodadas e o que é decidido é implementado? Como é a dinâmica? Porque, assim, a minha experiência, eu tenho experiência na administração direta, que é péssima, porque o Estado não faz negociação com os sindicatos da administração direta. Tanto é que nós estamos mediando o tempo inteiro, apresentam emenda, projeto, mas qual é o processo da EMATER? Se nós pudermos detalhar um pouco as medidas, eu acho que vai nos fortalecer aqui no debate dessa audiência. da audiência. Vamos lá, se eu não lembrar de todos, você vai me lembrando, Beatriz. É a primeira que você falou sobre a questão da formação, complementar, qualificação, que nós temos, inclusive, feito o financiamento desse. É claro que não é para todos, mas nós temos trabalhado dentro do possível, como até aquela bonificação dos méritos, dos resultados alcançados. Para quem faz hoje, é do nível médio, faz graduação, tem um benefício de 10%. É imediato? É. Bom, imediato. Passa por uma comissão, mas é imediato. Assim que conclui, a comissão aprova e é aplicado esse benefício de 10% de uma remuneração extra em cima dessa graduação. Mais cinco para quem fizer pós-graduação, e eu acho que chega a 17%, se eu não me engano, se tiver mestrado. Não é isso? 10% de graduação, chega a 15%, chega a 17% ao todo. Chegando a 17% ao todo do salário base inicial. Salário base inicial. Vai passar para você a palavra. Deixa ele me responder primeiro. Deixa ele. Então, em cima do benefício é esse. Bom, plano de cargos salários. A empresa tem um plano de cargos salários de, salvo engano, 1986. 80 e? 86. Ninguém viu a necessidade de outro ainda, não? Vimos várias. Acho que a empresa viu a necessidade várias vezes. Existiu, em 2012, uma iniciativa, inclusive, com construção, junto ao sindicato, junto, foi contratado, salvo engano, a Fundação João Pinheiro, e a proposição não foi aprovada e implementada em 2012. E agora, estamos retomando essa discussão, em cima até de uma orientação da Câmara de Orçamento e Finanças do Estado, haja vista essa indefinição da progressão horizontal, que é um dos pontos básicos do plano de cargos salários. Em 2016, parou de ser dada, haja vista as restrições da lei de responsabilidade fiscal. entenderam que não era um direito subjetivo, então, precisamos ter um novo plano de cargos salários até um pouco mais moderno do que em 1986. Temos uma equipe, a Renata está aqui como responsável do nosso Departamento de Recursos Humanos, mas trouxemos pessoas que têm esse conhecimento especializado em plano de cargos, salários e carreiras. Já começamos a fazer alguns estudos e algumas construções, e estamos, depois de pavimentada essa parte um pouco mais técnica e especializada, já, inclusive, nas, você falou, já entro no assunto, mesas de negociação que temos todo ano, em cima da data base dos nossos empregados, temos essa mesa de negociação e já manifestamos para o sindicato que a próxima etapa agora é essa pavimentação técnica sendo construída, nós vamos consultá-los para que possamos construir os próximos passos e validar um novo plano de cargos e salários para a gente propor ao governo do Estado. Qual é o cronograma do plano de carreira? A gente tem, assim, a próxima etapa é a gente fechar essa base técnica até junho. Junho desse ano, agora? Nesse que vem. Depois da manhã? Não, você me dá o final até o final do mês, para o final de junho, a gente terminar essa etapa. E aí, a partir de julho, nós vamos entrar junto com o sindicato para fazer essa construção e aí a gente vai construir um novo cronograma para... Eu acredito que até o final do ano a gente tem uma proposta para encaminhar para o governo. E aí eu acho que eu já respondi à questão das negociações que a gente tem, recorrentes com o sindicato, para essas construções todas coletivas, faz parte do acordo coletivo de trabalho. Ficou alguma coisa? Vamos seguir. Vamos ouvir agora o segundo convidado, José Ricardo Ramos Rosendo, que é da Subsecretária de Assuntos Funziários. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria pedir licença à mesa e cumprimentar a todos os colegas e profissionais da EMATEC que se encontram aqui presentes nessa reunião. Eu, como extensionista da EMATEC de carreira, me sinto muito feliz em estar aqui representando o secretário Tales. Ele pediu que o representasse em função de agenda que ele já tinha. E pela proximidade que eu tenho da EMATEC, eu sou extensionista da EMATEC de carreira, há 30 anos, fui diretor da EMATEC, fui presidente da EMATEC e estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. Queria cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha, deputado Roberto Andrade, deputado Leleco Pimentel, deputado Carlos Henrique, o Jairo da CUT, o Fidelis da Fazer, o Fábio do Sinter. Trago o abraço do secretário Tales. Ele respeita muito o que está acontecendo aqui hoje. O Tales, como todos vocês sabem, ele é funcionário de carreira do IMA, foi dirigente do IMA por muito tempo, e eu acompanho o Tales já há algum tempo, mesmo antes da secretaria, o quanto ele respeita os profissionais do sistema da agricultura e o quanto ele defende também. Eu estou aqui representando, ficaria muito feliz em estar ouvindo as propostas, estar debatendo com vocês as propostas, estar levando para ele. O Tales é um defensor e apoiador da diretoria da EMATEC, em todas as demandas que a diretoria da EMATEC leva até o governo, até a CEPLAG, com relação aos avanços da EMATEC, como o PDV, como as questões salariais. Fui presidente da EMATEC, deputado por três anos, e, na época, o Black era o presidente do Sinter. E, na EMATEC, os momentos de negociação, de sentar à mesa, de discutir, sempre foram muito presentes e muito respeitosos. E, na verdade, é aquilo que o Otávio falou. São os dois lados da mesa querendo a mesma coisa e a gente se depara por um limite legal por conta do Estado e que isso aí deixa a gente muito triste. Mas, concluindo aqui minha fala, que eu acho que o mais importante é a gente estar ouvindo vocês aqui na sequência, eu me coloco à disposição, enquanto colega da EMATEC, enquanto representante da EMATEC, inclusive na secretaria, e levar as demandas para o secretário Tales. Boa tarde a todos. Muito obrigada. eu passo agora as considerações do diretor-geral do Sindicato... do Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, o Sinter, Fábio Alves de Moraes. Boa tarde a todas e todos, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras da Extensão Rural e, principalmente, aos agricultores e agricultoras familiares aqui presentes apoiando a nossa calma. Beatriz, se me permite lhe chamá-la assim, eu gostaria de usar a tribuna para eu poder fazer a apresentação ali, para acompanhar melhor. Ah, você trouxe uma apresentação muito organizada. Senhores, senhoras, trabalhadores e trabalhadoras da Extensão Rural, eu não aguento esse negócio aqui não, eu tenho que ficar, eu fico preso. Trabalhadores e trabalhadoras da Extensão Rural, agricultores e agricultoras familiares aqui presentes, deputados, demais autoridades, a quem eu cumprimento na pessoa do deputado Roberto Andrade, presidente desta audiência pública. eu gostaria de propor, eu gostaria de propor nesse momento que nós fizéssemos um minuto de silêncio, não por conta das vítimas daquela tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, mas pela tragédia que ocorreu em duas famílias da Extensão Rural. Nós tivemos a perda há alguns dias de dois colegas muito importantes na região de Montes Claros e na região de Governador Valadares, do Cláudio e do Francisco. Francisco. Murilo, desculpa. Pessoas que estavam na ativa e que faleceram, um deles, inclusive, dentro das dependências da empresa, nos braços dos colegas. Então eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em nome dessas duas famílias e das outras tantas que vêm sofrendo com a situação que nós vivenciamos na empresa. Obrigado. Obrigado. Bom, em relação à tragédia que ocorre no sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, eu não quero aqui lamentar ou, novamente, homenagear as vítimas, mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os inúmeros extensionistas daquele Estado que, mesmo atingidos diretamente por aquela tragédia, continuam exercendo as suas atividades e lutando para amenizar os sofrimentos de tantas outras vítimas que, como eles, passam por momentos de penúria. Então, eu gostaria de pedir uma grande salva de palmas para todos aqueles extensionistas. Obrigado. Obrigado. Antes de... Antes de a gente entrar na nossa pauta propriamente dita, eu gostaria de esclarecer aqui para a plateia, para quem está chegando na empresa agora, para os agricultores familiares que tão bem conhecem a EMATER e, principalmente, para as autoridades aqui presentes, quem é Sinter MG? O Sinter é uma entidade sindical que já conta com 35 anos de luta nessa história toda. Tudo o que nós podemos verificar nos nossos contra-cheques foram por conta dessa luta dessa entidade. Tudo. O Estado, ele não nos concedeu nenhum benefício, ele não nos concedeu nenhuma benesse. Tudo que temos hoje, o pouco que temos, deputado, foram por conta de inúmeras lutas e que nessas lutas tivemos muitas perdas de companheiros que ficaram pelo caminho. O sindicato, ele sempre preconizou o diálogo, ele sempre esteve propondo soluções, nunca assumindo um debate irresponsável. Sempre tínhamos uma demanda e apresentávamos soluções possíveis. Essa é a nossa política, essa é a essência do nosso sindicato. Nós sempre lutamos pela dignidade do nosso trabalhador, pela excelência e pela qualidade do trabalho prestado a todos esses agricultores pelo Estado. Nós não éramos inconsequentes a ponto de lutar apenas e de olhar apenas para os nossos umbigos e querer apenas os nossos direitos. Nós sempre lutamos para que o nosso público também tivesse os seus direitos assegurados. Sempre tivemos essa preocupação e sempre lutamos por uma terra pública decente com qualidade e que valorize e muito essa categoria de agricultores familiares que são os responsáveis por colocar nas nossas mesas, na minha mesa, na sua mesa, deputado, na mesa de cada um de nós aqui, o alimento, o pão nosso de cada dia. Dito isso, nós partimos para a nossa reivindicação lembrando o que é a Emater. A Emater é uma empresa que desde 1948 é responsável pela execução dos serviços de assistência técnica e extensão rural pelo Estado de Minas Gerais. E que, mesmo com um quadro reduzido de empregados e que enfrentam uma situação financeira extremamente penosa, eles cumprem com todas as metas impostas, que elas não são negociadas. são metas abusivas, não são metas possíveis, são metas abusivas. E nós sempre colocamos essas metas à frente, porque a gente está compromissado com o atendimento ao nosso público. nós não podemos deixar os agricultores familiares desassistidos. Por isso, esse comprometimento do extensionista, quando eu digo extensionista, eu estendo a todos os trabalhadores da empresa, da Emater, porque todos somos extensionistas. Nós trabalhamos para a empresa pública de extensão rural do Estado de Minas Gerais. Então, qualquer, o administrativo, a coopera da unidade central, a faxineira de qualquer escritório, o administrativo, o motorista, todos somos extensionistas. Então, nós todos, toda essa categoria, tem comprometimento com as suas metas. E esse comprometimento, esse atingimento de todas essas metas, resultou no adoecimento de diversas, de diversos colegas e de suas famílias. E trouxe para a empresa várias premiações, a saber, as inúmeras já concedidas pela revista Globo Rural, colocando a empresa, a Emater, como a melhor empresa de serviços agropecuários do país. nós tivemos prêmio de boas práticas ambientais concedido pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente, o prêmio Hugo Werneck, de sustentabilidade e amor à natureza, o prêmio Furnas Ouro Azul, por causa do Certifica Minas Café, além do primeiro lugar do ranking da revista Exame, sendo que a Emater é a única empresa de extensão rural, de assistência técnica e extensão rural citada nesse ranking nacional. Vejam a importância da empresa fruto do trabalho dos extensionistas. Esse resultado fez também, trouxe também o reconhecimento por parte desta casa. Em 2020, a empresa foi considerada de relevante interesse social e econômico para o Estado de Minas Gerais, reconhecido em lei, a Lei 23.354 de 2020. Portanto, nos cabe ressaltar que, mesmo com todo esse reconhecimento e todo esse esforço por parte desses trabalhadores, ainda continuamos recebendo metas bem abusivas, haja visto que já está publicado no planejamento do PPAG, no plano de negócio da EMATER. Isso de 2024 já. Essas metas, como eu já havia dito, elas são extremamente abusivas para a equipe que tem. Por que abusivas? Nós conseguimos atingir todas essas metas, recebemos tantas premiações, como que essas metas são abusivas? Nós conseguimos sim atender. A custa de que? O que que nos custou o atingimento dessas metas? Nós tivemos uma sobrecarga de trabalho que ela é fácil de ser medida. Em 2024 foram pouco mais de 2,6 milhões de atendimento de atendimentos na EMATER com mais de 320 mil agricultores familiares atendidos no Estado com apenas 762 trabalhadores. Sendo que 1.700 desculpa 1.762 trabalhadores sendo que de uma maneira bem modesta bem modesta bem rasteira cerca de 20% ou 30% desses profissionais não atuam diretamente na linha de frente, não são responsáveis por esses atendimentos, são cargos de extrema importância na configuração da empresa, mas não participam desses atendimentos. Então, esses números por si só já mostram como que a nossa situação tem sido precária. além disso, diante de todo esse quadro, nas nossas negociações coletivas, apesar do clima amistoso que o Roseno colocou e o Otávio também coloca, que tentamos sempre buscar a melhor composição para que tanto a empresa quanto a categoria sigam o seu trabalho na melhor forma, nós temos as negociações da data base de 2019, sem possibilidade de negociar, foi instaurado de sítio coletivo, está subjúdice, são 5%. As negociações das datas bases de 2020 e 2021 só tiveram algum êxito, sabe, Bia, só tiveram algum êxito as negociações de 2020 e 2021 em 2022, quando foi concedido aquela recomposição linear de 10,6% para toda a categoria e que atendeu parcialmente aquelas datas bases. A categoria ainda sofreu leves perdas, mas sofreu. E nesse momento, em 2022, quando a gente conseguiu essa recomposição, ficou compromissado entre as duas partes, diretoria de empresa e sindicato, que retomaríamos as discussões em janeiro de 2023, e isso não aconteceu. Nós não tivemos essa discussão das demais cláusulas econômicas em janeiro de 2023, como estava acertado no nosso acordo coletivo de trabalho. Além disso, nós tivemos a data base de 2023 ou não tivemos a data base de 2023, porque nem sequer Beatriz, nem sequer deputado Roberto Andrade, tivemos a possibilidade de iniciar a negociação das cláusulas do nosso acordo coletivo de 2023. 2023. Agora, em 2024, nós já iniciamos as tratativas, mas com pouquíssimos avanços, inclusive em questões sociais, porque a diretoria da empresa aguarda uma manifestação do Comitê de Orçamento e Finanças, o COFIN, tão famoso COFIN. Então, essa situação, ela se perdura desde 2019. E o que isso quer dizer? Está mais ou menos o que está colocado aí, 5% do edicite coletivo de 2019, 2,47% da data base de 2022, 5,79% de 2023, desculpa, 7,59% da data base de 2023, 3,61% de 2024. O que equivale dizer que essas perdas correspondem a 31,7% nos nossos salários atuais e que isso é ainda muito aquém da realidade, porque se esses percentuais tivessem sido aplicados às datas bases de direito, a situação seria muito, o valor real seria muito maior do que está. e aí perguntam, uai, mas esses percentuais aí se eu somar não dá 31,7% não, só que é uma sobre a outra, por isso é que essa soma, essa matemática para muita gente, ela não bate, mas ela é real. Além disso, nós temos excelentes resultados na EMATER, mas e a situação dos seus empregados, a EMATER, como todos sabem, é a empresa pioneira no serviço de extensão rural, de assistência técnica e extensão rural no país, ela foi a primeira, e ela está presente em 811 municípios mineiros, atuando por convênios com as administrações municipais, ou prestando assistência técnica e extensão rural, e principalmente aos agricultores familiares, e que mesmo com esse quadro apresentado aqui, em 2023, foram realizados aqueles mais de 2,6 milhões de atendimentos, correspondendo a mais de 320 mil agricultores familiares, além de mais de 30 mil atendimentos para demais públicos. Isso, o que que isso trouxe para a gente, para a gente resumir um pouco o que que se dá na redução dos quadros de trabalho, do quadro de empregados, contrapondo a sua fala, Otávio, quando colocou que nós temos tentado aumentar os quadros, a gente observa que, de fato, a tentativa acontece, mas mostra que não temos conseguido fazer isso, porque em 2018, em dezembro de 2018, quando o atual governo assumiu o governo, tínhamos 1.868 trabalhadores, hoje, são dados atuais, são dados da EMATER, hoje, nós contamos com 1.762, sendo que eu coloquei em destaque os administrativos, que são hoje 486, e além dos empregados das áreas técnicas, 1.276, isso foi uma redução de 2014, ou melhor, na apresentação está equivocado que não é 2014, é 2018, de 2018 para cá, nós tivemos uma redução de 5,6% nos nossos quadros de trabalhadores, e a gente afirma aqui, com toda certeza, que mais de setembro, eu destaquei essa questão dos administrativos, porque hoje mais de 70% dos administrativos dos escritórios locais são cedidos pelas prefeituras municipais, pelas administrações, sem contar que de 2019 para cá, nós saímos de gastos de 10,3 milhões para 26 milhões por ano em 2023, com terceirização, e nós entendemos, Bia, que terceirização é precarização de trabalho. Esse é o nosso entendimento. Isso representa um crescimento de 154% de 2018 para cá. É preocupante essa situação. Esses dados foram tirados de um estudo encomendado pelo sindicato ao DIEESE, a quem nós já agradecemos de antemão ao Fernando e toda a sua equipe pela elaboração do trabalho, e que nós deixaremos aqui com a mesa para que possa também apreciar esses números. a desvalorização dos trabalhadores é outro ponto que pega nessa nossa situação, nessa precarização do trabalho. De 2014 a 2023, nós podemos verificar que 20,82%, ou melhor, as despesas de previdência cresceram 20,82%, enquanto as transferências recebidas pela empresa, através da União, Estados e Municípios, cresceram 41%. Então, se a empresa está investindo em mão de obra, ainda está bem aquém do crescimento das entradas nos cofres da empresa. essas despesas de pessoal, elas representavam 97,63% do orçamento da empresa, das entradas da empresa, em 2014. E no ano passado, ela foi de 83,24%. Ou seja, houve uma redução nessa aplicação dos recursos em mão de obra. nesse mesmo período, o caixa e equivalente de caixa da EMATER cresceu 51%. E atingiu o valor de 112,4 milhões no ano de 2023. Gente, são dados que o Diese apurou no balanço patrimonial da EMATER. Esses dados são dados da própria EMATER. A relação entre a remuneração direta dos trabalhadores da EMATER e o valor adicional total distribuído caiu de 58,30% em 2014, de 58,30% em 2014, para 48,43% em 2023. Isso mostra que a empresa diminuiu o percentual de investimento nos trabalhadores da empresa. uma outra questão e que já é abordada aqui pelo Otávio e já com a pedido de esclarecimento da deputada Beatriz, nós temos um plano de cargos salários que é de 86% e que já se encontra totalmente defasado. E existe essa proposta que também o Otávio citou, que ela foi elaborada entre os anos de 2009 e 2012 e foi feita de maneira paritária entre empresa e sindicato com a participação da Fundação João Pinheiro e essa proposta foi apresentada para o comitê de o CTA, a Comissão Técnica Administrativa da Empresa na época. Esse órgão já não existe mais. Ele foi aprovado e apresentado à CEPLAG. Só que, deputada Beatriz Serqueira e o deputado Roberto Andrade, essa proposta se encontra engavetada em alguma instância do governo e que ninguém consegue descobrir onde é que está. ninguém consegue apresentar ela. O sindicato tem essa proposta. Nós temos ela. Mas gostaríamos que o Estado valorizasse o que foi construído lá atrás para poder partir para servir de ponto de partida para as discussões do novo plano de cargos e salários e que, aliás, já está sendo implementado sem respeitar o que já foi determinado nessa Casa que é a participação paritária do sindicato nessa construção desde a descrição dos cargos que ele já começou, já está sendo feita e nós não estamos sendo convidados. E mais uma... Mais uma questão e que eu gostaria de corrigir a fala do Otávio, nós não queremos apoiar ou observar ou opinar. Nós queremos participar. É um direito nosso garantido por lei e que tem que ser cumprido. como se não bastasse todo esse quadro, nós tivemos a publicação no final de abril de um plano de demissão voluntária abrindo vaga para 150 colegas e que, já fazendo aqui um pequeno parêntese, numa proposta que acredito que não foi satisfatória, porque das 150 vagas oferecidas, nós tivemos apenas 82 adesões e que a empresa se viu forçada a ampliar o prazo de adesão para ver se conseguia conquistar mais alguém. E eu acredito, Otávio, sinceramente, que nós não teremos um acréscimo maior nesse número de pessoas. Fechou já. 86. 86. Fechou em 86. Então, quer dizer, esse plano, ele foi feito de uma maneira muito rápida para aproveitar o concurso que ainda está vigente para poder conseguir substituir ainda há tempo. Só que esse concurso público que nós estamos com ele ainda vigente, que vence, me parece, em outubro, ele tem, não tem sido atrativo para aqueles que foram classificados, porque nós temos visto convocações de seis a sete pessoas para ocupar uma vaga. O camarada faz um concurso público para entrar numa empresa que é pioneira, que é tida como modelo pelo país, e quando ele vai para assumir o cargo, ele olha o salário, ele já fica meio assim. quando ele vê o que tem de vantagens, não vê muitas vantagens, e quando ele vê o tanto de metas que ele tem a cumprir, ele fala melhor ficar desempregado ou ir para a iniciativa privada. Ou seja, o salário da EMATER já não é mais atrativo. Quem permanece na empresa são guerreiros, são missionários, e diante de todos esses fatos, de tudo isso que a gente falou, a gente observa que nós podemos afirmar sem qualquer sombra de dúvida que esse PDV trata-se de mais uma forma de redução do quadro de trabalhadores, do quadro de funcionários. Por quê? Nesse PDV, Bia e deputado Roberto Leleco, Betão, que chegou agora, nós vamos ter o desligamento de diversos colegas extensionistas de ensino médio e que o atual concurso já não tem mais nenhum classificado de ensino médio, ou seja, esse colega extensionista de nível médio, ele não vai ser substituído, porque as prefeituras não vão assumir o ônus de ter que pagar um convênio mais caro para ter ali um extensionista de nível superior. Nós sabemos a situação que estão os municípios. Além disso, temos também inúmeros colegas da área administrativa que estão saindo, e esse concurso, ele não prevê a vaga para administrativos nas unidades locais, ou seja, nós teremos redução dos quadros de vagas na empresa, quadros de trabalhadores na empresa. É mais um fator de precarização. Então, nós não temos medo nenhum de falar que esse PDV, sem um concurso adequado, é mais uma forma de redução do quadro de pessoal. E aí, a gente tem que esclarecer muito isso. O Otávio já citou alguma coisa a respeito, mas devido principalmente aos últimos PDVs e à falta de uma política salarial condizente, os quadros da empresa, eles se encontram extremamente deficitários. A maioria dos escritórios locais, pelo Estado, e que me desminta a quem tiver coragem, a maioria, a grande maioria dos escritórios locais, conta com apenas um profissional da extensão rural para atender toda a população do município. Qual é a qualidade do trabalho que vai ser prestado com tantas metas abusivas impostas a esse trabalhador para ele atender de forma satisfatória ao agricultor familiar que busca o serviço da EMAT. qual é a garantia que tem de ter uma boa qualidade nesse trabalho? A garantia é o comprometimento dessa turma que está aqui. Infelizmente, nós tivemos aqui a participação de coisa de 250 a 280 pessoas participantes. Era para ter muito mais, mas os colegas estão comprometidos com as suas agendas locais e não puderam cancelar em respeito à categoria que eles assistem com tanta dedicação. E, além disso, além dessa situação em cada município, nós temos inúmeros casos, já diminuiu, Otávio, como você bem disse, nós temos inúmeros casos de colegas que têm que atender mais de um município. Eu gosto de citar, ele não veio, não está presente hoje. Eu gosto de citar muito o caso do Noé, colega nosso que já foi representante, já foi diretor do sindicato, ele atendia, Noé está lá fora, Noé, um grande abraço, atendeu três municípios. Como que consegue fazer isso, gente? Qual qualidade que vai ter um trabalho desse? Nem despachante faz isso. E para que o fortalecimento da EMATER seja de fato promovido, deputados, deputadas, Otávio, Roseno, é extremamente necessário ampliar os quadros profissionais e garantir equipes multidisciplinares nos municípios com condições dignas de trabalho e estabelecendo metas factíveis para atender as necessidades da agricultura familiar em quantidade e principalmente em qualidade. O que que a gente apresenta de alternativas para reverter essa situação? As nossas alternativas se baseiam em três pilares básicos, que é a recomposição das perdas inflacionárias que é necessária para atender e reverter a situação insustentável que os atuais trabalhadores da EMATER enfrentam, mas para também tornar atrativo o cargo, os cargos que a EMATER disponibiliza. A diferença salarial de mais de 30% que existe hoje é muito maior do que esse número absoluto, pois esse número não contempla as perdas inflacionárias reais devido à falta de recomposição nesses anos todos. Um outro pilar é o nosso plano de cargos, salários e carreiras, que já está defasado e, como a gente já citou aqui, a gente tem que resgatar a Lei 22.807 de 2017, que não está sendo cumprida pela empresa, que garante a aprovação, a participação paritária do sindicato e da categoria de trabalhadores na construção desse plano de trabalho. Além disso, nós precisamos de resgatar aquela proposta que foi construída e apresentada em 2012 e que se encontra por aí. Além disso, o terceiro pilar é a realização de um concurso público, a realização imediata de um novo concurso público. Nós não podemos esperar encerrar o prazo de vigência do atual concurso para termos um novo concurso e garantir que nós vamos ter reposição dos quadros. Nós precisamos disso já. É um novo concurso público para recompor esse quadro de extensionistas. Extensionistas, mais uma vez, nós colocamos como sendo todos os trabalhadores da EMATER. Afinal, ela é uma empresa de extensão rural. Principalmente no que tange à questão das bem-estar sociais. é uma categoria fundamental para o trabalho de extensão. O trabalho da extensionista de bem-estar social é a cereja do bolo no trabalho de extensão em cada município. Eu queria que, no meu agradecimento, eu queria ainda dizer que assistência técnica Otávio, Roseno, que também militam nessa área, qualquer empresa, agrônomo que tiver aí no mercado desempregado consegue fazer. Qualquer veterinário, qualquer zootecnista consegue fazer. Mas extensão rural é só a EMATER que faz. Extensão rural, além de ser o papel da pessoa que vai levar a informação e aplicar essa informação junto ao agricultor familiar, é ela que leva a política pública, é que leva o Estado até a propriedade de cada um dos seus clientes. Esse é o papel da extensão rural. E não tem ninguém no mercado que faça isso, que faça no país que faça isso melhor do que a gente. E por que que é que a extensão rural é só a EMATER que faz? Mais uma vez eu reforço o comprometimento dessa turma que está aqui, o comprometimento do extensionista que ele vê, se vê adoecendo, vê a sua família adoecendo, começa a ter problemas de relacionamento pessoal doméstico, mas ele não deixa de dar a devida atenção que merece o nosso público, o nosso agricultor familiar. esse pessoal, esses agricultores, são as pessoas que realmente importam em tudo isso que a gente está dizendo aqui. Toda essa luta não é só por melhores condições de trabalho, não é só por melhores salários, não é só por uma extensão rural, é para garantir que o agricultor familiar tenha acesso a todas as políticas públicas governamentais. Então, eu encerro a minha fala agradecendo especialmente a deputada Beatriz Serqueira, ao deputado Betão, que protocolaram requerimentos para a realização de audiência pública na Assembleia para discutir essa situação da EMATER aqui na Casa e, em especial ao deputado Roberto Andrade, presidente dessa audiência. Agradeço também a disponibilidade do companheiro Fidelis, diretor-geral da Fazer, ao qual a gente dá os braços na nossa luta por uma coisa maior, que é a valorização da terra pública no país, que é extremamente importante e que está sendo precarizada. ao Jairo, companheiro de longas lutas na CUT, ao DIEESE, pela elaboração e o apoio que vem prestando a gente, no caso, o Fernando Duarte e toda a sua equipe, além do pessoal da FETAENG, que infelizmente não puderam comparecer na pessoa do companheiro Wilson, e especialmente aos agricultores familiares aqui presentes, que deixaram seus afazeres, deixaram as suas obrigações para apoiar a nossa luta, a luta da extensão rural e da categoria dos trabalhadores da extensão rural. Muito obrigado. Obrigado. Registo aqui a presença do deputado Betão. Quando do requerimento da deputada Beatriz Sequeira para a realização dessa audiência, geralmente a praxe da comissão recebeu o requerimento em uma reunião e aprovar na outra reunião. Mas a pedida da deputada ela pediu que recebesse e aprovasse na mesma reunião. Eu, que estava presidindo, eu falei, vamos receber e vamos abrir uma sessão e aprovar nessa mesma reunião. Mas também disse a deputada Beatriz que eu fazia questão de presidir essa reunião por se tratar da EMATER. Porque é humanamente possível também querer presidir todas as reuniões, todas as audiências públicas que a Beatriz Sequeira promove. Mas essa sobre a EMATER é uma elogia, óbvio, é uma elogia, não é, Betão? Eu falei, não, a EMATER eu faço questão Beatriz de participar, acertamos a nossa agenda num dia que a gente pudesse, estive com o Otávio, falei com ele da audiência, ele falou que fazia questão de participar, estive pessoalmente com ele, ele me fez um pleito, me pediu que ajudasse a questão do edital do concurso, eu fiz um contato com o secretário de governo, Gustavo Aladales, com o vice-governador, Matheus Simões, com o Marcel, da Secretaria Geral, pedindo a eles que agilizassem o processo do edital do concurso, ele está precisando urgentemente, eu subi retorno, que está sendo encaminhado na questão do edital do novo concurso. Enfim, eu tenho um respeito muito grande pela EMATER, e na época eu comentei, inclusive, com o Otávio, se fizer, deputada Beatriz, uma pesquisa das empresas do Estado, de qual tem a maior simpatia, óbvio que eu não falei que tem a menor simpatia, mas se fizer uma pesquisa das empresas do Estado que tem a maior simpatia do público mineiro, naturalmente, a MATER estará em primeiro lugar, pelo serviço que ela presta e pelo carinho que ela tem com todos os agricultores. Eu fico muito curioso, Otávio, eu queria saber quais são essas 42 cidades que a EMATER não está presente no Estado. Depois você faça o favor de me... Duas de cabeça que nós vamos atender agora. Mas eu gostaria, depois de saber as 42, onde é que a EMATER não está presente. Eu gostaria muito de ver a EMATER, mas eu sei que é impossível também pelo quadro técnico, viu, Rosinha? Eu gostaria muito que a EMATER tivesse uma maior participação na regularização fundiária, eu que sou um defensor dessa bandeira da regularização fundiária. Eu tenho certeza, eu sei que vocês estão, mas você está fazendo a regularização, não é? A regularização fundiária faz uma diferença enorme. Vocês estão lá no campo, na ponta, sabem da importância da regularização fundiária para o crédito agrícola, para o agricultor, para o meio ambiente. e eu tenho certeza que com a EMATER envolvida na regularização fundiária, a gente tem condição de avançar muito mais nessa questão da regularização fundiária. Muito bem. Vamos ouvir agora. Bom, está passando aqui a assessoria da Assembleia e colhendo o nome daqueles que gostariam de fazer uso da palavra. Vai ser um tempo curtinho, mas se aqueles que quiserem fazer uso da palavra depois dos convidados, nós vamos fazer nas inscrições aí. Ok? Já está fazendo já, não é, Sérgio? Já está pegando os nomes aí. As pessoas gostariam de fazer uso da palavra naquele microfone ali por alguns instantes. Vamos agora ouvir o nosso convidado, José Cláudio Fidelis Pereira. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de saudar aqui inicialmente à mesa o presidente desta sessão, o deputado Roberto Andrade. Trazer aqui os meus agradecimentos enquanto federação, deputado, aos deputados, a deputada Beatriz Serqueira e ao Betão, por entender a importância de discutir essa importante política para o Estado de Minas Gerais. saudar aqui José Rosendo, Otávio, o companheiro da CUT, o Jário Nogueira, e saudar também o deputado Carlos Henrique, ainda está aí? Não. Tá. E saudar aqui, em nome de todos os extensionistas do Estado de Minas Gerais, o companheiro Fábio Moraes, que representa a nossa filiada nesse Estado. E aí saudar a todos os extensionistas que estão aqui representados nessa parcela, mas que certamente são um número bem maior, que gostaria de estar nesse espaço tão importante. Saudar aqueles que, inclusive, permaneceram e ainda permanecem lá naquele segundo espaço, mostrando a importância e o comprometimento de estar nesse debate e onde quer que ele ocorresse, estariam também, Otávio. E aí eu gostaria de dizer que a FASER, ela representa 20 mil trabalhadores em todo o país. Nós somos 20 mil. E já adiantando, deputada Beatriz, nós éramos 23 mil até bem pouco tempo atrás, deputado Leleco. 23 mil. Enquanto Minas Gerais encolheu 5,6, nós encolhemos no Brasil mais de 13 pontos percentuais. Em menos de cinco anos. Isso mostra que a nossa política, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ela está sendo desmontada. Desmantelada. E aí, a gente entra agora no sentido de, a gente tem que deixar bem claro, Luiz, que a agricultura familiar alimenta o país. E para a agricultura familiar alimentar o país, é importante a prestação de um serviço que é fundamental para chegar a todos os agricultores e agricultoras familiares outras políticas. Então, a importância dessa política é uma política que traz, que abre as portas para as demais políticas. Há exemplo do crédito, há exemplo do empoderamento das mulheres e dos jovens e tantas outras políticas, Maria Ilka, que trazem a este público que alimenta o país, traz principalmente, José Rosendo, cidadania. Então, a fazer, para além de discutir direito dos trabalhadores, que é o seu principal ponto, deputada Beatriz Betão, discute o fortalecimento de políticas públicas. E, dentre elas, dentre estas políticas, está a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Só que a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ela não se faz por qualquer pessoa. Ela se faz com extensionista. E a diferença daquilo que Fábio trazia que entre assistência técnica que qualquer profissional habilitado pode fazer para um extensionista, é que o trabalho de extensão rural, ele é um trabalho formativo, continuado. E, nessa qualidade de ser continuado, ele tem que passar por processos de renovação dos seus quadros. E, periodicamente, para não se perder ao longo desse processo, o conhecimento acumulado por aqueles que estavam e estão ainda nessa atividade. de ser continuidade. Então, é muito importante essa questão das renovações do quadro. E, a nível nacional, eu gostaria de acrescentar que, a nível nacional, deputados, representantes dos trabalhadores, que a FASER vem fazendo esse processo de denúncia desse desmonte nos mais variados espaços. foi reduzido a participação do governo federal em relação a essa política, foi desmobilizada as políticas que chegavam ao homem do campo, como PAA, PNA e tantas outras políticas, e isso chegou a um cenário que está posto e está aprovado, Luiz. Nós retornamos ao mapa da fome com 33 milhões difamitos em insegurança alimentar grave simplesmente pelo fato da ausência do poder público no mais alto grau. Mas ela é uma política importante para toda a sociedade brasileira porque não é qualquer alimento que a extensão rural de Minas Gerais e de todo o país contribui com o seu trabalho. É alimento saudável. E, neste aspecto, a FASER defende, Luiz. a nível nacional black a produção e disponibilização de alimentos saudáveis, é a visibilização do nosso trabalho no que diz respeito ao combate à pobreza, à miséria, o enfrentamento às desigualdades, porque o que chega no campo, Maria Ilka, é muitas vezes dado visibilidade do ponto de vista black de produção ficamos muito restritos ao fato da produtividade agropecuária. Mas nosso trabalho não se limita somente à atividade agropecuária, se limita a orientar as mulheres para se empoderarem, significa o jovem estar entendendo a importância da permanência no campo, da sucessão rural, e o nosso trabalho muitas vezes não aparece nessas condições. E essas condições precisam ser mais visibilizadas porque elas são tão importantes quanto esses números que aparecem economicamente. Esses números que aparecem economicamente, quando a gente verifica com a frieza de identificar a participação da agropecuária no PIB, ele não revela é a transformação que a gente faz nas famílias e nas famílias do ponto de vista de trazer dignidade, de trazer soberania, de trazer às comunidades o fato de procurar influenciar sobre o seu redor e, principalmente, o impacto que a gente traz não apenas para o social, mas para a saúde de todos os brasileiros, para a educação, e tantos outros. Então, a Fazer, a Fazer, ela tem feito essa discussão a nível nacional por entender que a extensão rural pública e estatal tem o seu, a sua importância, a sua relevância nos mais variados aspectos, nas mais variadas áreas. Mas eu gostaria de finalizar o seguinte, o Sinter, enquanto filiada da Fazer, eu não vou estar aqui, Black, referendando tudo aquilo que o Sintés já pôs. Sabe por quê? Não se faz extensão rural sem extensionista. E, para fazer extensão rural, não se trabalha a dignidade no campo e na cidade desprezando a dignidade do extensionista e de seus familiares. Então, a gente precisa discutir e é legítima essa luta de vocês, extensionistas em Minas Gerais, assim como é em todo o país, porque essa legitimidade, ela está posta pela importância do trabalho de vocês e pela dignidade que vocês têm em relação às suas famílias. a família de cada extensionista que hoje está aqui presente para trazer a importância do seu trabalho, mas também para discutir o fortalecimento dessas políticas que são tão importantes a nível de país. Gostaria de saudade, mais uma vez, de agradecer o convite do Sintés pela presença da Fazer nessa importante audiência pública, agradecer aos senhores deputados e demais autoridades que nos traz a oportunidade de trazer a toda a sociedade mineira a importância desse trabalho que tem 75 anos e que terá uma vida longa a depender da luta de cada um de vocês. Forte abraço a todos e vamos para o debate. Vamos ouvir agora o senhor Fábio Nogueira, filho da CUT, Jair, 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 perdão. Está perdoado, Roberto Andrade. O Otávio é o companheiro aí da... Perdão, vou ouvir. Da EMATER. Boa noite a todos e todas, companheiros, companheiras da EMATER, companheiros do Sintér, companheiro Fábio que está aqui com a gente, Betão, nosso deputado estadual, Beatriz Serqueira, Roberto Andrade, Leleco, e todas e todas que estão aqui num debate muito importante que a gente está fazendo aqui hoje na Assembleia, mas que a gente precisa pensar um pouco por que que um debate desse que eu estou aqui participando, depois eu vou falar um pouco sobre a fala do Otávio, que na fala do Otávio me deu vontade de sair da CEMIG e ir para a EMATER. Parece que a EMATER está um paraíso para trabalhar, sabe? Mas com todo o respeito ao Otávio, eu não estou aqui fazendo chacota com a fala do Otávio, mas é um padrão dos representantes das empresas que vêm aqui, né, Bia, conversar com a gente. Quando vem alguém da CEMIG, eu sou funcionário da CEMIG há 36 anos, eu fico olhando para o representante da empresa e falo, gente, mas qual empresa é essa que esse cara está falando aí? que eu estou lá e estou vendo mesmo o que nós estamos vendo aqui na EMATER. Quando vem alguém da Copasa, eu conheço bem a Copasa, vários amigos trabalham lá, o sindaco, o sindicato, um representativo, eu fico pensando, mas qual que empresa que é essa? Porque o tipo de ataque que a gente sofre é muito igual, gente, é muito parecido. Eu estava conversando isso ontem, nós estávamos conversando nisso, né, Fábio, sobre isso. Se a gente, se fosse uma audiência sobre a CEMIG sobre a Copasa e vocês estivessem aqui, vocês falaram, pô, mas isso aí é matéria. Porque na CEMIG falta funcionário, na CEMIG o nosso plano de cargos não roda, a CEMIG acabou de lançar agora um PDV, o nosso salário está defasado, as metas são abusivas, o número de acidentes é excessivos e o concurso que ela vai chamar agora é de 2018. Igual, né? São todos concursos, Bia, são todos concursos do governo, Pimentel, porque no governo Zema não teve concurso. E todos estão vencendo agora, o da CEMIG vence agora em junho, o da EMATER vem sim, em outubro. Então, eles estão com pressa de chamar, talvez chamar, CEMIG estão falando de chamar 250 pessoas, eletricistas, é porque o nível de apagão técnico chegou no extremo. É o que está acontecendo aqui também na EMATER. Chegou no extremo o nível de apagão técnico. Não tem pessoas, a gente não tem condição de atender toda a população como a gente gostaria de atender. E aí tem uma questão, Bia, Betão, Leleco e Otávio, que para nós funcionários concursados, que estamos nas empresas do Estado, que é muito caro, que a gente aprendeu na nossa vida toda laboral, que nós devemos atender bem o nosso cliente que está lá na ponta, no caso aqui da agricultura familiar. No meu caso, enquanto funcionário da CEMIG, o cliente está sem energia, eu preciso atender ele bem. E a gente fica com isso entre nós e acaba atingindo as metas, mesmo prejudicando a nossa saúde, acaba fazendo, atendendo três municípios, como foi dito aqui, por uma pessoa. Você acaba fazendo coisas que não deveriam ser feitas porque deveria ter mais gente na empresa. E deveria valorizar quem já está na empresa há mais tempo para, inclusive, conseguir passar essa experiência para os novos que estão chegando. Porque se não tiver também essa troca, o apagão técnico vai acontecer do mesmo jeito. Porque a pessoa nova que chegar, por mais que tenha lá as formas de trabalho, como é que se trabalha, se não tiver essa passagem da experiência de quem já está na empresa e pretende sair para essas pessoas novas que estão entrando, vai acontecer o apagão técnico da mesma forma. Vai acontecer o mesmo processo. Então, o governo Zema, infelizmente, esse modelo de gestão trabalha do mesmo jeito. Porque não está no DNA do governo, gente. Quando o Roberto Andrade falou aqui que vai pleitear, conversou aí com alguns setores do governo para ter um concurso, não vai ter. E o Roberto? Não vai ter. Nesse governo Zema não vai ter. Eu aposto no meu pequeno salário que não vai ter. Porque não está no DNA nesse governo, gente. Ele não vai fazer concurso. Ele não vai fazer concurso. Entende? Porque não está... O governo Zema não acredita no serviço público. O governo Zema ele acredita num modelo de serviço privado. E que nós vimos o que aconteceu em grau agora muito mais pesado no Rio Grande do Sul, mas nós vimos o que aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, desceu para o Paraná e agora no Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, Beatriz? Além dos bombeiros que foram daqui para lá para ajudar, foram funcionários, técnicos da Copaz e da CEMIG para lá, para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá foi privatizada as empresas, não fez essa renovação da forma que nós estamos conversando aqui, de pegar a experiência, repassar para quem está entrando, e as pessoas lá não sabiam o que fazer. Não sabiam como ligar uma bomba para voltar o saneamento para Porto Alegre. E foi assim, muito claro quando os técnicos da Copaz chegaram lá, em dois dias voltou a água para Porto Alegre. É muito claro isso. E quando os técnicos da CEMIG chegaram lá, rapidamente voltou a luz para Porto Alegre. Porque houve um apagão, gente. São Paulo, vocês viram há pouco tempo, o centro de São Paulo ficou uma semana sem energia elétrica, gente. Uma semana sem energia elétrica. E é isso que está desenhado para o nosso Estado. Inclusive com a EMATER. É isso que está desenhado. O desejo do governo quando ele faz um processo desse, que não faz uma recomposição salarial de 30%. 30% é um bocadinho de dinheiro, faz falta para a gente todo mês, gente. É um bocadinho de dinheiro. É uma defasagem bem considerável. Você não tem um plano de cargos de salários que aí você não tem perspectiva de crescimento dentro da empresa. Já está com salário baixo, não tem perspectiva de crescimento. Metas abusivas. Ele lança um PDV, qual que é a sinalização? Meu filho, minha filha, sai fora. sai fora que nós vamos privatizar isso aqui. Mas a gente é resistente nesse processo. A gente é resistente nesse processo. E quando o sindicato traz a forma que trouxe muito bem feito para cá, para a gente fazer a discussão aqui na Assembleia, para a gente poder ampliar esse debate com mais gente podendo entender o que está acontecendo. A apresentação do Fábio aqui foi espetacular. Mais pessoas fora do nosso meio vão entender o que está acontecendo e da necessidade de tomar alguma atitude com relação a isso. Então é muito importante o que está acontecendo aqui. E a agricultura familiar, gente, por mais que o agro é pobre, o agro é tudo, que é isso que a propaganda fala, não é isso? Mas o agro está preocupado em exportar, gente. O agro não está preocupado com o que nós brasileiros estão sofrendo e deixando de sofrer. Quem traz comida para a nossa mesa é a agricultura familiar. E quem consegue ajudar a agricultura familiar porque ela consiga fazer isso com mais eficiência e consiga fazer com mais qualidade, é a questão da EMATER com a extensão rural pública. Então, você que está em casa e está nos assistindo, entenda isso. A comida que está chegando na sua mesa, na sua casa, é fruto do trabalho da EMATER, que está aqui com mais de 70 anos, 75 anos, surgiu num período muito parecido. A CEMIG surgiu mais ou menos na mesma época. A CEMIG tem quatro anos de diferença para a EMATER. E quando a CEMIG e a EMATER surgiram aqui no Estado, era um propósito de fomentar o desenvolvimento do nosso Estado. De desenvolver o nosso Estado ao extremo. Para que a gente tivesse um crescimento muito grande aqui no Estado. Não é isso? E agora parece que nós estamos andando para trás. Parece que nós estamos voltando no tempo, nesses últimos seis anos de governo Zema, no trato de setores tão importantes para a sociedade mineira. Falei de três setores aqui, gente, importantíssimos. Saneamento, que envolve a nossa água, a nossa saúde, energia elétrica, ninguém vive mais sem ela, e alimento, que é o que a EMATER nos ajuda a produzir. E o governo quer simplesmente passar para a iniciativa privada. E podem se saber se isso acontecer, já tem quem vai ficar com as empresas. Já tem quem vai ficar com as empresas. Por isso a minha descrença que o governo Zema vai fazer algum concurso aqui no Estado. Por isso a minha descrença. Só para vocês terem uma ideia, vou falar de onde eu estou, que eu entendo um pouco mais. Na CEMIG, hoje, nós somos 4 mil trabalhadores para atender 8 milhões de consumidores no Estado. Nós somos quase iguais à EMATER. Atendemos quase o Estado todo. Tem uma pequena parte que não é atendida pela gente, mas é pequena parte mesmo. Quase o Estado todo é atendido pela CEMIG. Na região metropolitana de BH, que você pega BH, Contagem, Betim, vai até Itaguara, pega Santa Luzia. Sabe quantos eletricistas tem para atender essa população toda? 50 eletricistas. 50. E a gente tem que trabalhar em dupla, porque o nosso serviço é de alto risco. E a gente não está dando conta de atender a população. Não está dando conta. Mas qual é o sentido disso? Você faz um processo desse para a própria população falar, vende essa empresa logo, passa para o setor privado que é mais eficiente para ver se a gente tem um atendimento melhor. Entende a lógica do que eles... Da Imaté é a mesma coisa, não é isso? Vende isso aí, passa para a iniciativa privada que de repente já atende melhor. O próprio governador fala que a iniciativa privada é muito melhor, muito mais eficiente, tem muito mais agilidade no atendimento. Nós vimos lá em São Paulo a agilidade que eles tiveram, uma semana sem luz no centro da cidade. Agilidade extrema para atender a população. Mas é isso que o governo tenta. Então a nossa luta, gente, enquanto CUT, juntamente com o sindicato aqui, com todos os deputados que nos apoiam aqui, é da gente continuar insistindo nesse nosso debate, é continuar resistindo nessa nossa proposição de melhorar a Imaté, da Imaté continuar sendo uma empresa pública, que a gente consiga, Beatriz, através aqui do sindicato, através do apoio dessa audiência, que você como nossa lobista, dos trabalhadores, trabalhadoras, sempre nos ajudou muito, que a gente consiga, viu, Otávio, que o governo sente a mesa, que a empresa sente a mesa com o sindicato que representa os trabalhadores, e vamos discutir de forma séria a questão da recomposição salarial, a questão do nosso plano de cargos e salários, a questão dessas metas que estão aí colocadas, as nossas condições de trabalho. A gente não quer ninguém adoecendo na Imaté. A gente não quer ninguém morrendo trabalhando aqui na Imaté. E hoje, infelizmente, no Estado, Beatriz, para terminar a minha fala, a gente está fazendo um estudo sobre isso na CUT, Fábio, infelizmente, nós estamos vivendo uma pandemia de adoecimento mental da classe trabalhadora em Minas Gerais. Uma pandemia. Se a gente olhar, e aí o governo tem responsabilidade sobre isso, olha a quantidade de suicídios que nós temos nos trabalhadores da segurança pública. nós temos um texto efetivo de São Paulo e temos o mesmo número de suicídios de trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública. Isso é adoecimento mental, gente. Isso é adoecimento mental. Então, a gente precisa cuidar a mais, e não é esse tipo de modelo de cobrança de metas, de indicadores, vai fazer, vai ter que acontecer, isso acaba com o trabalhador na sua questão mental, na sua questão física, e a gente precisa cuidar disso, que são trabalhadores especializados, são técnicos especializados que precisam ter tranquilidade na execução dos seus serviços para fazer o melhor serviço que atenda a população de Minas Gerais. Então, nós da CUT Minas estamos aí fazendo esse trabalho, estamos junto com o Sinter, apoiando nessa luta, e queremos o que está colocado ali, recomposição salarial, queremos melhores condições de trabalho, queremos respeito aos trabalhadores e trabalhadoras da EMATER, queremos um PCER que realmente nos represente e nos atenda aos nossos anseios enquanto trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente possa ter uma vida melhor e atender melhor a população mineira, que é o nosso papel enquanto servidores públicos. Um abraço aos companheiros e companheiras da EMATER, vida longa à EMATER, pública, vida longa ao Sinter. Obrigado, agora vamos passar. Bom, quero registrar aqui a presença de Luzia, vice-prefeita de Santo Antônio do Jacinto, Baixa Quintião, e ainda presidenta do Sindicato de Trabalhadores Rural. Obrigado, Luzia, pela sua presença. Vamos passar agora a palavra aqui para os presentes. Eu gostaria, nós vamos dar dois minutos para cada um, porque tem muitos inscritos, então, para dar oportunidade para todos fazerem uso da palavra e respeitar aqui a nossa campainha. Vamos ouvir primeiro a Adriana Papateua, se eu errar o nome, vocês... Papatella. Papatella, vocês me corrigem, agora eu vou errar de novo. vice-presidente da... Você se identifica lá, por favor. Você se apresenta, está? Ali. Você identifica a sua entidade, está, Adriana, por favor. Boa tarde ainda, não é? Boa noite já. Meu nome é Adriana Papatella, eu tenho quase 20 anos que trabalho na EMATER e atualmente estou como vice-presidente da DAERP, que é a Associação dos Amigos da Extensão Rural Pública. Bom, eu queria aproveitar para cumprimentar todos os colegas, da EMATER, agricultores, a mesa, não vou nomear cada um para não perder tempo aqui com a minha palavra, e aproveitar esse espaço para apresentar a DAERP. Muitos de vocês já conhecem, já acompanham a DAERP nos grupos, a gente tem um grupo bastante participativo, um grupo de WhatsApp, redes sociais, enfim, um espaço que os colegas têm para manifestar diversos assuntos, inclusive referentes à EMATER e à Extensão Rural Pública geral, não só de Minas. A DAERP surgiu a partir do movimento resistência extensionista durante os planos de fusão que o governador enviou. A ideia era fundir, como a Beatriz já falou, MIG, EMATER e FUCAM, e hoje a gente tem a FUCAM, que nem existe mais. Enfim, os funcionários se mobilizaram junto com os sindicatos também, o Fábio sempre esteve à frente desse movimento. E surgiu esse movimento resistência extensionista, com a participação ampla dos funcionários. A gente correu atrás de informações para entender como é que era todo esse processo. e, enfim, chegamos à conclusão que seria extremamente prejudicial para a EMATER, para a IPAMIG, para a FUCAM, para os agricultores familiares, enfim, para todos. e conseguimos, por grande pressão, foi uma grande pressão política, pelo menos a gente acredita, barrar essa turbulência toda. Bom, aí a DAERP surgiu a partir desse movimento. Então, teve a formalização desse grupo nessa associação. É isso. Obrigada. Obrigado. Convido. o senhor Nilson Leite. Boa tarde, senhores deputados, especialmente a deputada Beatriz Serqueira, em nome da qual cumprimento todos os componentes na mesa. Bom, eu quero ser bem rápido, dentro dos meus dois minutos, mas quero ser objetivo com a questão à nossa perda salarial. No ano passado, governador do estado de Minas Gerais se deu e aos seus secretários e secretários ali juntos, ao vice-governador, 298% de reajuste salarial, de aumento salarial. Naquele período, segundo o IBGE, a inflação de 2017 a 2023 foram 152,67%. Então, eles tiveram um ganho real de mais de 140%. Todos os anos, é a mesma luta nossa, extensionista da EMATER, todos os servidores, que extensionistas são todos, para ficar mendigando e, às vezes, no final da negociação, vai 3%, 4%, 5%, e acho que estão fazendo favor para nós. Durante esse governo, no sexto ano, nós tivemos apenas o reajuste linear de 2022, que foram 10%. E a batalha continua. E nossas famílias, nossos filhos, passando dificuldades, muitos passando, já estouraram o limite do cartão de crédito, do cheque especial, e a situação nossa é realmente calamitosa. E vocês, deputados, que podem interceder por nós, na semana passada, o deputado Arnaldo Silva, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, falou nesta casa, fique em casa, falou, recado ao governador de Minas, fique em casa, vai cuidar de suas empresas. Criticou a falta de habilidade dele em negociar o salário dos servidores e ele é da base do governo e fez isso. Então, imagina, a gente que está sofrendo cá na ponta. E o governo falou que esse reajuste era para manter os servidores de qualidade técnica, do campo técnico, melhores. E eu falo para vocês que a Ematé já teve, fazendo analogia ao futebol, a Ematé já teve vários Pelés, Maradonas, Beckenbauer, Ekoff, e hoje nós temos Messi, Batei e tudo. Então, nós merecemos respeito porque a Ematé é essencial ao estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado. Registro a presença aqui dos vereadores da Câmara Municipal de Presidente Olegário, vereador Marquinho Araújo, vereador Branco Teodoro. Muito obrigado pela presença. Convido para fazer uso do microfone a Francisca Ribeiro de Moura Silva. A próxima, já para ficar mais próxima do microfone, é Shirley dos Anjos Pereira Alves. Shirley, perdão, Shirley. Boa noite a todos, a todas e todos. Gente, eu queria só fazer uma pergunta. Esse povo é bom de serviço e eu sei porque eu sou agricultora familiar, venho do assentamento Ponte de Baixo Meleiro, na região de Felicilândia. Por que que foi tirado o apoio financeiro da Ematé para atender os assentamentos de reforma agrária? Quando a gente recebe a terra do INCRA, pelo menos a nossa terra, a gente veio pisada de gado, queimado, não foi a gente que fez isso, não. A gente já recebeu assim, sem apoio técnico, nós não conseguimos sozinhos. O que que vocês podem fazer? Vocês estão aí na ponta, vocês estão com o poder nas mãos, dar um jeito para os povos, para ajudar o povo da agricultura familiar. Muito obrigado. por favor, Shirley. Boa tarde, boa noite. Sou Shirley, lá de Araçuaia, 600 quilômetros, cidade do Vale do Jequitinhon e não do Lítio, vale do artesanato e da cultura. Sou servidora da Ematé, 19 anos, representante sindical da Regional Salinas. Quando eu entrei no escritório da Ematé, nós éramos uma equipe de sete, seis colegas. Hoje nós somos três. Uma defasagem imensa na empresa de servidor. Mesmo com essa defasagem, com a falta de servidor, nós temos em números mais de 60 funcionários cedidos. E aí trago a pergunta, com essa falta de servidor que a gente está, por que esse número tão grande de cedidos na empresa, que estão em outros órgãos? Convido a Nagila Salman. Se eu falar errado, vocês me perguntam. Nagila, Nagila. E logo após, a Nagila, pode ficar na próxima do microfone, o Edson. Meus cumprimentos à mesa, meus cumprimentos a todos os colegas da Ematé aqui presentes. Meu nome é Nagila, eu tenho mais de 30 anos de serviço, mais de nove anos na coordenação regional da Ematé em Capelinha. Ontem, às 16 horas, eu recebi do colega de outra UREG um comunicado que tinha colocado o meu cargo à disposição, ou seja, a seleção interna para a coordenação regional em Capelinha. Eu gostaria de saber do presidente Otávio qual foi o motivo da minha exoneração. É por eu ter defendido os colegas por 10 anos contra assédio moral? É por isso que eu estou saindo da empresa? Ou por ofuscar o gerente do nosso trabalho, do nosso relevante trabalho junto aos colegas da empresa? Consórcio regional do SIM, mais de 10 municípios. Queijo artesanal do Vale do Sossui, mais de 10 municípios. PAA, mais de 15 milhões de reais de Douranjo de Capelinha. PNAE, está aqui. Eu quero saber qual o colega da Maté Douranjo de Capelinha aqui presente que não recebeu assédio moral. Levanta a mão. Qual o colega Douranjo de Capelinha? Marisa, cadê você? Você é testemunha viva, Marisa. Se eu te chamar aqui, você vai chorar. Você vai chorar se eu te trazer aqui. Eu quero saber qual que não recebeu assédio moral. eu amo o meu trabalho, né, Maté, Otávio? Eu amo o meu trabalho, né, Maté? Eu vi essa camisa da empresa. É a primeira vez que eu venho num evento desse. e gostaria de dizer que o gerente regional de Capelinha, os demais gerentes chamam ele de Sucupira e nós sabemos o que nós somos? Aroeira. Porque a gente entrega o trabalho na mão deles. Nós entregamos nossa luta, nossa força, nosso... na mão deles. Pronto. Só para receber. Senhor presidente, eu gostaria que você olhasse com muito carinho. Se você precisar de 22 prefeitos para falar de mim, o bem de mim, se você precisar do povo do Coito, eu coloco aqui, dentro dessa... Nesse auditório, eu coloco 22 prefeitos aqui dentro para nos defender. Olha aqui as colegas chorando aqui de tanto assédio. Ninguém aguenta mais o assédio moral em Capelinha. Pela ordem, presidente. Pela ordem, eu sei que a intenção não é essa. O controle do tempo, ele nos ajuda, mas acaba que a buzina, ela acaba, em algumas circunstâncias, sendo hostil. Não que seja a intenção, mas acaba. Então, eu... Ali fica um reloginho, quando a pessoa começa a falar, e talvez nós pudéssemos continuar com o tempo como está sendo contado, mas a gente confiar na auto-organização das pessoas, no tempo de fala delas, a gente não precisar utilizar a buzina, porque ela acaba ficando constrangedora, mesmo que a gente... Mesmo que a intenção não é essa, porque a buzininha do tempo é o mecanismo aqui das comissões. Mas, se nós pudéssemos eliminá-la nesse momento, aliás, as pessoas olham no reloginho, se auto-organizam, o povo viajou tanto para poder falar na audiência, se a gente puder reorganizar, aí fica meu pedido. A deputada Beatriz Serqueira sabe que nós usamos a buzina, inclusive para nós, deputados, nós seguimos a buzina, deputada Beatriz Serqueira. E todos os convidados aqui tiveram tempo... Sem tempo. Sem tempo para poder fazer a manifestação. E quando a gente tem pessoas do público, a gente tem que limitar o tempo, até porque para todos terem oportunidade de falar. E a fala, quando a pessoa entusiasma, e nós tivemos falhas aqui importantes, aquela senhora lá que falou do assentamento, da senhora agora, realmente a pessoa se entusiasma. Então, a buzina é para a pessoa ter um controle, para ter uma informação que ela terminou, mas ela não precisa exatamente naquele momento terminar a fala, deputada Beatriz Serqueira. Eu também não quero que a pessoa fique falando e olhando para o relógio. Eu acho que o bom senso, eu acho que o bom senso é a buzina, as pessoas não se sintam constrangidas. Na hora que a buzina tocar, é para avisar se o tempo está terminando e ela pode concluir a fala com todo o conforto e com toda a tranquilidade. Não se sintam constrangidos. Nós, deputados, o tempo todo trabalhamos aqui com essa buzina para a pessoa ter uma noção, porque as pessoas, na hora que estão falando, elas se entusiasm. Eu falei de duas falas aqui que nos tocou muito, foi da senhora lá do assentamento e da senhora que terminou agora. mas a gente realmente não pode abrir mão da buzina para a pessoa ter o controle. Principalmente gente que não tem o costume, não tem o costume igual a Beatriz, igual a Leleco, do uso do microfone de saber ter o controle. Seria muito pior eles ficarem olhando no relógio. Então, não se sintam constrangidos na hora que tocar a buzina. Conclua sua fala para o colega continuar falando. Então, com a palavra o deputado Elis Tafuri e a artista da Boa. Deputado. Deputado. Está vendo? Hoje eu já vi a atriz, eu já passei para encerrar o nosso visitante. Eu chamei de deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Seguinte, boa noite a todos. Edson Tafuri de Araújo, zootecnista, 24 anos na Emater, estou em São Romão. Estou lá por causa de política, porque a Emater passa por isso também, porque se eu não apoiar o prefeito que eu estou, eu sou transferido. Então, eu fico Santa Fé e São Romão. Se eu perco lá, vou para São Romão. Se eu perco lá, vou para São Romão. Nesses 24 anos, é essa brincadeira toda. E acho que vários aqui passam por isso, que eu acho um absurdo a gente ser... A gente envolve no município, a gente não defende bandeira, a gente envolve no município e orienta os produtores naquilo que a gente acha que é interessante. E eles escolham o que eles quiserem, mas a gente não faz defesa política. Eu tive uma vez que Bandeira, foi presidente, me ligou lá em São Romão. Ué, você está mexendo com política? O Bandeira, presidente da Emater me ligou. Mas tudo bem, passou, a gente não é mais presidente. Eu queria que só que os agricultores levantassem e a gente fizesse uma homenagem a eles, uma palma, porque nós estamos aqui é graças aos agricultores. Então, o que eles ficassem de pé? Uma homenagem a eles? Uma homenagem a eles? Nós só estamos aqui hoje graças a vocês, agricultores familiares. Quando eu fiz zotequenia lá em Lavras, o professor falou comigo, Ed, você tem jeito para a extensão. E eu não dei valor e hoje eu estou na extensão. Olha que coisa engraçada. Mas é o seguinte, hoje eu gostaria que a Luísa estivesse aqui, porque pelo pouco tempo que ela esteve na Emater, ela se considerou da família da Emater. E eu não estou vendo quem é da família defender a Emater para que a gente pudesse ter um salário digno. Então, assim, não sei se todos sabem, mas hoje a Emater tem dinheiro suficiente para pagar mais ou menos 10 folhas de pagamento. E não sei se vocês sabem que a Emater investe 112 milhões no mercado financeiro. Então, assim, o deputado pode falar? Então, é o seguinte, a pergunta é, qual a razão da empresa negar os direitos dos trabalhadores de recomposição salarial e outros direitos? As letras, né? Eu não assinei o acordo, não assinei o pacto, então, eu acho importante isso. Não pelo fato, porque se eu assinei um contrato com a empresa, eu tenho que cumprir o projeto da empresa. Então, eu já tinha assinado lá em 2000, quando eu fiz o meu contrato na empresa. Tenho 24 anos de empresa. Então, é, qual é a razão da empresa negar os direitos dos trabalhadores e recomposição salarial e os demais? Porque, se nós estamos hoje, que nós somos apaixonados, não é o tal? A gente conversa bastante, já tivemos reunião junto, a gente é apaixonado pela EMATER. Olha o relato dessa senhora. A gente emociona, porque, antes de eu vir para cá, eu trabalhei até 5h30 da tarde, o pessoal me ligando, olha, cadê a van que vai vir? Entendeu? Estava na roça, não podia atender o telefone. E saí 3h30 da manhã lá de São Romão para chegar aqui, entendeu? Então, porque a gente gosta da EMATER. Todos estão aqui que não saem da EMATER porque gostam, gostam de verdade. convido o senhor Antônio Carlos de Assis Rezende, logo em seguida, a Gilsa Mendes Costa Silva. Boa noite a todos. Sou Antônio Carlos, 16 anos de EMATER, trabalho em Senador Cortes. E eu fico muito triste quando eu vejo que a gente tem que vir em uma Assembleia dessa vendo a EMATER sendo homenageada em vários tópicos ali que o Fábio apresentou. Ô, Flávio, se eu fosse você, eu não queria vir para a EMATER não porque, nesse último concurso, uma coisa que faltou falar ali, Fábio, foi que 70% dos convocados que foram convocados nesse concurso, ninguém quis entrar na EMATER. Então, para você ver que a situação não está boa, não. Então, muitos e muitos colegas que estão, que a gente conversa no make-off nosso, a gente querendo sair e já saíram. Alguns já até saíram. Nossa regional, Otávio me conhece, já esteve lá na nossa região, lá com o Celso, lá no Otávio. Nós tivemos dois funcionários que aposentaram e não conseguiram nem aproveitar a aposentadoria, a Bete e a Gracinha. E nós tivemos o Rodrigo que se suicidou lá em Cataguase por problemas de pessoais. Mas, hoje eu vim aqui perguntar uma coisa que eu já mandei até e-mail para a diretoria, a Renata me respondeu. a gente passou por um momento agora de negociação. E nós fomos, assim, por situações financeiras difíceis, igual já foram citadas aqui, não vou falar que a gente foi induzido, a gente ensinou porque quis, mas eu, com 16 anos, já até abri mão de um direito de quase 35 mil para receber um acordo de 14 mil e 500. E não sei por que cargas d'águas, esse recurso ainda não chegou para a gente. a gente tem que tentar resolver isso porque, como já foi citado aqui, nós temos funcionários aqui devendo cartão de crédito, devendo cheque especial, devendo contas particulares, e a gente está contando com esse recurso, Otávio. A gente vê sempre, a gente vê sempre o Zema indo nas redes sociais, fala bem da Emater, cara. A gente vê a quantidade de prêmios que a Emater ganhou aqui. Você falou em valorização dos funcionários. Eu já estudei depois que eu entrei na Emater, eu fiz graduação, fiz pós-graduação, mas o reconhecimento que vocês, carro, impressora, computador, isso é material de trabalho que tem que ter em qualquer lugar. E eu acho que tem que ter de melhor qualidade para todos os funcionários. Não é para aqueles funcionários que assinam pacto, porque pacto não é obrigatório para assinar, vocês sempre falam isso. O pacto não é obrigatório, gente. A gente não tem obrigação de assinar pacto. E se as nossas metas já estão altas, como que a gente vai aumentar mais 10% de meta em cada município? Então, pacto não é obrigatório, gente. Eu só queria saber esse recurso do acordo, Otávio, vai sair ou não, quando que vai sair, porque a gente está contando com isso. E eu acho que, igual na minha situação, tem muitos funcionários aqui que abriram mão de um recurso maior para estar recebendo esse acordo para resolver a nossa vida particular. Boa noite. Obrigado. Gilza, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gilza, eu sou da Unidade Regional de Curvelo, estou nessa empresa porque gosto muito, desde 1988. e, assim, tenho consciência, como todos estamos aqui, também tenho essa consciência, da importância do trabalho da EMATER para a agricultura, familiar e para toda a sociedade. E uma preocupação que eu tenho é que é muito importante chegar no escritório e ter a secretária, porque é ela que recebe as demandas, ela que encaminha, ela que serve o cafezinho para o nosso cliente e também a Serviçal, também. E por que que no último concurso já foi extinto do quadro da empresa esses dois cargos? É essa a minha indignação. Muito obrigada. Convido o senhor Afrano Otávio Nogueira e, logo em seguida, o Tarcísio Nogueira. Obrigada. 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 Boa noite. Afrano Nogueira, sou engenheiro agrônomo, estou na matéria há 30 anos e eu queria solicitar para os deputados da mesa do município de Matheus Leme que fizesse uma diligência, talvez, não sei, uma solicitação, uma notificação para a AGE sobre uma questão que nós temos um plano de cargo de salário de 1986, como disseram, e a AGE entende que ele não é automático a progressão na carreira. E o jurídico da empresa disse isso nas negociações que depende da AGE. E nós já entramos na justiça várias vezes, os sindicatos entraram, há vários processos judiciais, a empresa está criando um pacífico trabalhista grande e esse pacífico trabalhista tem mais custos para o povo mineiro. Tem 15% lá de sucumbência, mais 1,5% de juros. Ou seja, não está sendo eficiente, como o governo anuncia, essa caracterização da AGE, de não ser automático, faz com que tenha que entrar na justiça agora em setembro, vai ter que entrar de novo e está ganhando. já houve ganhos em várias ações, já transitou em julgado, a IMATER fez um acordo parcial e ainda a AGE acha que não é automático. Então, assim, tem que haver alguma coisa, nessa casa, uma organização, pelo menos no plano de cargo atual, até que se faça o novo, que fique mais claro. Mas, judicialmente, os juízes, o judiciário já determinou que tem que se pagar as promoções horizontais. E o segundo pedido é que, no novo plano de cargo e salário, se coloque a lei também, que existe uma lei dos engenheiros, no meu caso, eu sou engenheiro agrônomo, a IMATER parece que tem mais de 300 engenheiros, e a IMATER não cumpre a lei do salário mínimo profissional também. O Estado parece que não cumpre a lei dos professores, e a IMATER não cumpre o piso salarial dos engenheiros. Então, isso é muito importante para evitar dívidas trabalhistas. a IMATER está cheia de passivos trabalhistas, milhões, dezenas de milhões de reais já em andamento, vários processos dos outros sindicatos, do nosso sindicato também, do Sinter, do Senge, e tem pessoas entrando individualmente. Então, criar passivos trabalhistas vai colocar a empresa em risco, e nós não queremos isso. Eu gosto muito dessa camisa porque ela é mais visível que o governo de Minas, e nós trabalhamos para o povo mineiro, para os agricultores e para todos os cidadãos, visando a produção de alimentos de qualidade, com preço bom, bom para o agricultor e bom para os consumidores. Isso é muito importante para a sociedade mineira. E a gente acha que a IMATER tem que ter uma longa vida para isso continuar, e evitar essas dívidas trabalhistas para que ele realmente tenha uma vida saudável. Assis, Assis, gentileza. Boa noite. Coincidência, dois Nogueiras juntos aqui na fala. Família grande e boa. Bom, primeiro, eu gostaria de lembrar que hoje é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Então, a gente tem que lutar a respeito também. Eu não coloquei minha entidade, mas eu sou um companheiro, sou um marido. E eu vim atestar o que o Fábio falou. Eu sou da IMATER há 27 anos, junto com minha esposa. Eu trabalho com assistência técnica e venda particular, sou zootecnista. E, nesses anos todos que eu trabalho, eu posso dizer com muita tranquilidade, quem faz extensão rural é só a IMATER mesmo. Eu gostaria também de dizer que o deputado disse que faltam 41 municípios ainda para ter IMATER. 42. E eu acredito que dos 5.565 municípios do Brasil, faltam muito mais. A IMATER tinha que estar no Brasil inteiro. E gostaria também de dizer eu fico emocionado com boas causas. Me desculpem. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. A IMATER é uma empresa de pessoas boas, amigas. lutadoras e guerreiras. E eu digo com muita tranquilidade, como marido, como companheiro, que trabalham muito mais do que parece. Muito mais. É infinitamente maior o tempo de trabalho dessas pessoas lindas, guerreiras. Eu acho que tem que ter uma valorização muito maior, muito mais firme. Lutem por eles que vocês ganham muito mais. E eu gostaria só de finalizar dizendo que eu entrei aqui na casa de vocês hoje pela cozinha. Para mim é uma grande satisfação, porque a IMATER entra na casa de cada um desses agricultores pela cozinha, pela confiança, pela alegria. Vamos ouvir agora o Célio Alexandre Barros. Boa noite. Boa noite a toda a mesa, ao pessoal. Eu acho que já fui contemplado em muitas falas aqui, e a minha fala eu até escrevi aqui, porque é uma coisa simples, mas que muita gente não remete à realidade. Eu trabalho atualmente em Itaparuba, regional de Mãor Sul, e fui transferido por questões políticas. O que já foi citado aqui. E é a segunda vez que eu já fui transferido. E eu gostaria de lembrar que a IMATER é formada por seres humanos, normais, todos nós aqui temos família, problemas, tudo, e que, por isso, precisamos de profissionais. Nós somos profissionais, precisamos ser profissionais. mais valorizados e bem remunerados. E que a gente é procurado também por ser uma referência no município. Muitos de nós sabemos disso. Às vezes, quantos de nós aqui já fomos consultados por assuntos que nem estão diretamente ligados? Fato esse correlacionado pela confiança que o amigo acabou de citar, por a gente entrar dentro da cozinha da pessoa. E que eu acho importante que os profissionais sejam valorizados, e lembrando também que estar em uma carreira pública é escolher ser público. Muita gente fala com a gente que procura iniciativa privada. Eu acho que, se eu procurar, eu arrumo. Ainda mais ultimamente, com o salário tão desatualizado. E eu gostaria que fosse visto a maior valorização sem uma pressão de políticas, por hora, eleitoreiras, que, muitas vezes, políticas impostas em alguns municípios que não contemplam ao município. As políticas montadas para um Estado tão múltiplo igual Minas Gerais não são as mesmas para todos os municípios. Existem municípios tanto prósperos quanto outros, muitos, com grandes índices de pobreza. e essas diferenças acabam complicando a extensão rural pública e gratuita. Então, eu gostaria de que fosse revisto, Otávio, que a política pública realmente contemplasse a realidade local valorizando a extensão rural pública e não simplesmente um programa de governo. Por exemplo, o PNAE. O PNAE, em alguns municípios, ele é extremamente insignificante porque existem tão poucos alunos que o técnico não adianta trabalhar que não vai ter um surtido. E esse técnico é desvalorizado, colocado para cumprir uma meta, enquanto ele podia estar em outra área cumprindo realmente o papel da extensão naquele local. Certo? Obrigado. Obrigado. Encerradas as falas dos inscritos, vamos ouvir agora o Beret... Agora eu já passei o Bertão para a vereadora, eu estou ficando... O deputado Betão. Agora é o deputado. Você está demais, hein? Tá bom. Gente, eu precisava dar o meu testemunho aqui também, porque eu cheguei atrasado, e não tive a oportunidade de ouvir o senhor... Otávio, né? Acho que a situação do senhor Otávio não está muito boa, não, pelo que eu ouvi aqui do resto. Porque eu estava fazendo uma reunião remota com os trabalhadores da EPA-MIG, lá da região, da minha região lá, que é a Zona da Mata, que eles estavam querendo saber como é que andam as negociações, quais foram as emendas que nós entramos aqui sobre o reajuste de 3,62%, que eu imagino que você deve ter explicado, é um reajuste que não tem nenhuma relação com as pessoas dentro do Estado de Minas Gerais, é um índice oficial do reajuste do piso nacional salarial do magistério. Aí ele pegou o piso nacional do magistério e aplicou para todo mundo. Só que o piso nacional do magistério, há dois anos atrás, teve um reajuste de 33,23%. Aí ele botou 10% e aplicou para todo mundo também. Depois teve 14,69%, ele deu menos, deu 12%. E agora esse de 3,69%, agora vou pagar direitinho, também 3,62%, e ainda botou tudo isso para cima dos servidores do Estado. Então nós estamos nessa briga. Mas os problemas dos trabalhadores da EPA-MIG são exatamente os mesmos, gente. Exatamente os mesmos. Plano de carreira, defasado, salário defasado, metas abusivas. E a meta do Estado, obviamente, no nosso entendimento, é privatizar o sistema e começa com o processo de sucateamento. Redução de quadro. Isso. Então vai levando o trabalhador, a trabalhadora num quadro de exaustão. porque a lógica desse governo é o Estado mínimo. O Estado mínimo. Aliás, é tão Estado mínimo que ele tem pretensões de ir entregando as escolas do Estado, do ensino médio para organizações sociais, quer entregar os hospitais públicos do Estado, os hospitais da FEMIG para organizações sociais. Daqui a pouco ele se desvencilha de tudo, fica pagando o Walsh e na área de vocês. Agora, você imagina o Estado mínimo no período da pandemia. O que seria do povo brasileiro sem a mão do Estado pagando? O Bolsonaro não queria pagar 600 reais, ele queria pagar 200 reais daquele auxílio. A oposição que garantiu o pagamento de 600 reais. Então, imagina aquela situação que nós vivemos, e a população sem a presença do Estado nesse quadro. Agora, gente, eu estou impressionado aqui, eu escutei aqui que o trabalhador foi transferido por questões políticas. A gente que é deputado, a gente roda muitas cidades e sabe mais ou menos como é que alguns prefeitos agem. Inclusive, na última eleição, como que agiram sobre os trabalhadores, servidores das prefeituras, que se tal candidato não ganhasse, que ele ia demitir todo mundo. Foi uma pressão muito grande em cima do assédio. O assédio moral que aquela trabalhadora, Nájila, relatou aqui, é um verdadeiro absurdo. Acho que nós temos condições, Bia, em função da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social que eu presido, a mesma comissão que a Beatriz Serqueira preside, que a outra que você faz parte, que é a FF... Administração Pública. Administração Pública, essa aqui mesmo. Nós temos condições, acredito que nós temos condições de averiguar esse quadro da sede moral sobre trabalhadores e ver algum tipo de punição que tem que ser feita a quem quer que seja. E as declarações do Zema nesse último período, não está satisfeito com o serviço público, vai trabalhar na iniciativa privada, ou seja, é um cara que entende que você não tem que ter política de Estado. Então, na ideia dele, você pode demitir todo mundo, porque imagino que é assim que ele deve administrar as lojas que ele possui pelo Estado inteiro, não está satisfeito, você vai embora, paga um baixo salário, vai procurar outro lugar para trabalhar. E o Estado e política pública não pode ser uma política de um governo, ela tem que ser uma política do Estado aplicada e que vai valer por muitos, muitos, muitos e muitos anos, inclusive, para poder ter a continuidade. Por isso que é importante ter o servidor efetivo, concursado, para estar aplicando uma determinada política. Na especialidade, inclusive, que vocês têm, que é a extensão rural, que atua junto aos trabalhadores da agricultura familiar. É de uma importância extrema. Então, nós colocamos o nosso mandato à disposição dos sindicatos, dos sindicatos, dos trabalhadores, para a gente poder ajudar nesse processo. Está bom, gente? Obrigado, pessoal. Obrigado. Nós agora vamos passar a palavra para o presidente da Emater, já que ele foi questionar, para responder as perguntas que ele foi... Agora eu não entendi. Quantos minutos que eu tenho? É assim, responde. Quantos minutos que eu tenho? Presidente, você foi questionado em várias questões, você só está para ficar me devendo o número de cidades que é Matéria, o nome da cidade que é Matéria. Eu não sei de cabeça, não, mas duas eu sei, inclusive, porque São José do Goiabau e Córrego Novo, nós vamos atender agora e nós vamos passar para oito, seis e treze, porque é pedido que nós chegou recente e nós estamos conseguindo aumentar, mas os 40 que está faltando, depois eu passo a lista. Vamos tentar aqui. Vamos lá, Sirene, me ajuda. Bom, gente, eu anotei algumas coisas e se vocês tiverem algumas anotações que eu deixar de tratar aqui, vocês me cobram. Primeiro, uma coisa que eu anotei na apresentação lá do Fábio, do Sinté, foi a questão da intenção do PDV em reduzir quadros, citando que não tem mais administrativos, não tem mais nível médio para ser contratados, mas não impede de nós contratarmos, porque a autorização que nós temos é para contratar, nós podemos contratar uma pessoa para cada um que saiu no PDV. Então, a gente tem feito isso desde o primeiro ciclo, foram 207 pessoas que se inscreveram no primeiro ciclo de PDV, todas elas foram substituídas, 126 no segundo ciclo, todas elas foram substituídas, e 86 nesse terceiro ciclo, e a gente já tem autorização para contratar 86 substitutos. O que vai acontecer é que, provavelmente, o administrativo municipal que já não tem vaga do concurso para chamar, então nós vamos dar uma outra solução para atender essa demanda, e, às vezes, até conseguir contratar um extensionista para atender o município novo, para chegar mais próximo dos 853, que a gente tem muita demanda para isso, até para diminuir um pouco a equação de agricultor por extensionista, que realmente a demanda é altíssima. Então, a nossa prioridade é a contratação da ponta. Plano de cargos, salários e carreiras, acho que eu já tinha falado, talvez eu me expressei mal, Fábio, mas a gente vai construir juntos os próximos passos e não consultar ou participar, acho que a gente pode ter sido mal interpretado, mas construir na toda a questão legal da lei citada vai ser atendida, então a gente coloca esse compromisso. Inclusive, uma das diretrizes que a gente deu foi de pegar o plano de cargos, salários, que está na gaveta, de 2012, para ser um dos insumos para a gente trabalhar, mas até ele, eu acredito que por ser de 2012 já esteja defasado, nós estamos em 2024. Então, tem muita coisa, a gente deu várias sugestões, pesquisou com benchmarking, outras boas práticas para a gente construir um plano interessante, e aí a gente vai construir junto esses próximos passos junto com o Sinter. Eu não entendi uma colocação de retirada de recursos da Ematé para atender os assentados, eu acho que foi a Francisca que falou isso, porque a Ematé, salvo engano, tem muita gente aí para me corrigir, nunca teve recurso próprio da Ematé para esse atendimento específico. O que a gente executa são parcerias para fazer esse atendimento aos assentados. E hoje, a gente tem realmente, eu até falei, uma demanda de mais recursos do governo federal para a gente fazer esse atendimento. Inclusive, tem negociações com o INCRA para a gente tentar atender um número grande de famílias, mas hoje, a metodologia que vem sendo aplicada é o recurso para o produtor sem ajudar a Ematé. Importantíssimo, mas a gente quer também a cota parte para ajudar a financiar o trabalho nosso para a gente atender da melhor forma possível todos vocês. É uma diretriz e uma luta nossa com o governo federal para a gente potencializar cada vez mais esses atendimentos. Anotei aqui, não posso deixar de falar sobre a questão da Nájila, não é, Nájila? Você colocou a decisão da gente, aí eu já aproveito para reforçar que todas as vagas e os cargos comissionais da empresa estão passando para o processo seletivo, que eu acho que é importante dar oportunidade para todos. E aí eu vou, como é uma questão de foro íntimo, Nájila, vou me colocar à disposição para a gente conversar em particular, porque, por uma decisão gerencial, a gente costuma trabalhar com parceria, com delegação de responsabilidades e é uma decisão do gerente com quem você trabalhou por tanto tempo e a questão de assédio também, a gente tem comissão de ética, então sempre que tiver esses casos, mas eu desconheço alguma questão nesse sentido na regional de Capelinha, então a gente trabalhar isso melhor, forma de comunicar melhor esses canais de comunicação, a gente faz campanhas, mas, se está falando que é uma realidade, a gente nunca recebeu nenhuma denúncia, a gente precisa trabalhar melhor a comunicação desses meios para a gente corrigir, se for o caso. A outra pessoa acho que citou que tinha 60 cedidos da EMATER, mas, na verdade, eu pedi o dado e me enviaram que são 17 e nenhum deles, salvo engano, nenhum deles foi recente, todos já estavam, um exemplo, o Ricardo Roseno, Ricardo Roseno, tem quantos anos você já está na CEAPA, Roseno? Desde 2019. Desde 2019, então a gente tem alguns casos, mas a gente tem priorizado muito não ceder novos justamente pela demanda excessiva que a gente tem a ser atendida. Pagamento do acordo das progressões, acho que foi falado, de quem teve o acordo, a gente está nesse processo judicial, a gente já fez o acerto nas folhas, que era a responsabilidade direta da EMATER, então a gente foi, até adiantou um pouco o prazo, fizemos o pessoal fazer uma força-tarefa, Renata, para viabilizar isso no prazo bem anterior ao compromisso e se agora a gente está esperando a decisão judicial de pedir o pagamento dos precatórios ou RPVs, acho que a Ilka está aqui, Ilka, pois é, acho que até dia 10 do 6 tem uma decisão do juízo para colocar uma lista no processo com CPFs e acredito que daí é prazo judicial, não dá para a gente prever, mas eu acredito que seja bem rápido, agora já tem o acordo homologado, já tem tudo pronto, acho que é homologar agora essa listagem e esperar o juízo decidir para a gente já estar com o recurso todo pronto, já aceleramos, como nós falamos, aquela lista de precatório para a gente não ter impedimento cronológico dessa despesa e a gente está com todo o empenho e dedicação para fazer isso o quanto antes, porque a gente já sabe, como você falou, que abriu mão de parte para a gente beneficiar esse acordo. Acho que foi falado aqui a questão dos prêmios, do pacto, e foi falado realmente que ele não é obrigatório, acho que é uma ferramenta de gestão que a gente criou para tentar criar alguns benefícios e alguns prêmios. A gente gostaria, muito, eu já falei com todos vocês, acho que estou ficando realmente repetitivo, mas vou continuar insistindo pelo prêmio de produtividade, que é a nossa grande demanda que a gente tem. Mas a gente, igual hoje, a gente paga bolsa de mestrado, são premiações, e grande parte das premiações a gente concorda que é obrigação da empresa, mas a empresa não consegue renovar a frota de 1.300 veículos, tudo de uma vez. Então, nessa alocação, a gente vai trabalhando em cima desse desempenho. Não, e a gente olha e passa para os demais, a gente vai vendo, o carro que foi renovado, o outro que está ali em segundo lugar vai recebendo, e é uma forma que a gente viu de alocar prioritariamente os recursos escassos, que a gente realmente não tem como atender, e tudo sendo feito com o recurso próprio nosso, da empresa, não tem como renovar a frota de veículo em curto espaço de tempo. Nós compramos 350 veículos novos, na empresa, mas a empresa precisa de 1.200 veículos rodando. Então, a gente vai, aos poucos, trabalhando essas obrigações, mas que também há muito tempo não tinham sido feitas, diga-se de passagem, que a gente estava com uma frota quando eu cheguei de mais de 10 anos de média de idade, e hoje tem aproximadamente sete, fruto dessa tentativa de melhoria das nossas condições. Reforma de escritório, eu tive a oportunidade de Presidente Olegário, Abadia, Pato de Minas, vários escritórios reformados, que o pessoal dá autoestimulho e que tinha 40 anos que não via uma mão de tinta. A gente está conseguindo, é pouco, precisa de mais, acho que o próprio Fábio falou de Santos Dumont, Fábio, acho que na última reunião nossa, então vai indicando para nós onde a gente pode atuar, que é diretriz e obrigação nossa que a gente quer cumprir. Então, acho que esses esforços estão sendo feitos. e a exclusão dos cargos administrativos do concurso, igual eu falei já, a gente tem realmente essa defasagem, a gente não consegue contratar mais, mas a gente está com autorização de um para um, contratando extensionista e resolvendo esse trabalho administrativo de outra forma. A questão da AGE, das progressões automáticas, acho que a gente debateu bem, infelizmente, acho que aqui nós estamos na comissão da administração pública, eu só posso fazer o que a lei permite e os órgãos deliberativos do governo do Estado permitem, a interpretação da AGE desde 2016. Não, a lei, a interpretação da AGE. Isso. Não, mas aí, ok. A interpretação, eu preciso da autorização do governo do Estado para fazer a progressão. Com a interpretação da AGE, eu não tenho essa autorização, já que estamos, infelizmente, acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu não posso, não me é permitido fazer com esse entendimento da AGE, que faz parte do arcabouço de aprovações que a gente precisa. E a questão do PNAE, acho que foi falado por último, uma política pública, assim como as políticas públicas em geral são mais globais, a gente entende que as realidades e as especificidades regionais precisam ser tratadas, e a gente está, inclusive, nesse movimento de polo da EMATER, criando programas regionais de desenvolvimento, esse movimento já tem até mais de dois anos que nós estamos trabalhando nisso, mas as políticas públicas são globais, o PNAE é global, o PAA, o PRONAF, Garantia Safra, então, a gente tem essa gama de políticas públicas que são construídas, pensando o todo, é claro que a adaptação e a execução dela vai ser conforme as realidades, mas a gente entende, inclusive colocamos nessa possibilidade de escutar todo mundo, acho que hoje de manhã nós tivemos uma reunião que já viemos sobre os formulários de proposições, recebemos 937 formulários de sugestões de melhoria para o próximo trabalho, ciclo do PNAE, e nós estamos trabalhando dessa forma, tentando contemplar o maior número de sugestões possíveis para a gente ser bastante assertivo nessas execuções de política pública. eu não anotei, mas essa questão também política, que foi citada, de transferências, a gente não avalia a questão política para tomar decisão, a gente avalia a questão técnica. Então, alguns dos casos que foram recentes foram questões técnicas que foram apresentadas, e a gente teve esse cuidado de olhar. Então, assim, eu não sei quem aqui foi transferido recentemente, pois é, e não... Pois é, a gente tem que ver... Otávio, eu peço questão de ordem, por favor, porque, infelizmente, eu acredito que essa situação até não chegue à presidência, pois trata-se de desmandos de gerentes, assim como temos o Valmar em Capelinha, temos outros exemplos de gerentes e gestores da empresa que acediam moralmente e pressionam os extensionistas para atenderem as demandas que lhes interessam, para assegurar a garantia dos seus assentos nas unidades regionais. e atendendo a interesses políticos de outros que não o da agricultura familiar ou dos resultados apresentados pelos colegas. Temos colegas premiados, extremamente capacitados e que foram injustamente punidos com transferências arbitrárias. E mesmo com a manifestação do sindicato contestando essas transferências, a empresa na pessoa da Renata Drummond, que é a responsável pela... Renata Bittencourt, desculpa, responsável pelo DPRH de respostas vazias àquilo que foi questionado. Então, é uma denúncia que o sindicato já fez à direção da empresa e que as respostas que nos retornam não são satisfatórias e essa política permanece e acontece no dia a dia. Bom, só para finalizar, como eu estava dizendo, da nossa parte da diretoria nesse mandato, nessa gestão recente, nós tentamos de toda forma cercar essa questão política. Pode fugir ao nosso conhecimento, mas a gente avalia, são os argumentos técnicos, inclusive alguns municípios que pediram recentemente essas transferências, eles abriram mão da Ematerno município. Então, é realmente muito sério. esse tipo de postura de alguns municípios e aí a gente realmente tenta cercar de todas as formas, é claro que a gente não tem conhecimento de toda a realidade, mas é um compromisso que a gente faz, inclusive eu deixei de fazer transferência em algumas ocasiões onde eu soube que a motivação era política. Então, a gente manteve o posicionamento da Ematec se o prefeito quisesse fechar o convênio que ele fechasse, quando a gente descobriu que era questão política. Mas alguns casos podem realmente ter fugido do nosso conhecimento e aí eu só posso, infelizmente, pedir desculpa e apurar aí individualmente quais foram esses casos. Ok? Muito obrigado, Otávio. Vamos passar a palavra agora para as considerações finais do deputado Leleco. Pode tocar. Está me ameaçando com a campainha. Gente, durante o período que nós ficamos aqui ouvindo, deputada Beatriz, antes de mais nada, queria parabenizá-la pela organização de buscar nesse requerimento esta audiência pública. Eu tenho certeza que muitos dos risos que saem aqui, de alguns de braços cruzados pelo frio, infelizmente, aí não é a nossa cozinha. Infelizmente, este espaço é o maior espaço da Assembleia para tanta gente. mas infelizmente não é a nossa cozinha, não é a cozinha do agricultor familiar. Queria desmitificar isso um pouco para dizer que o ambiente descontraído aqui ele é muito sério e grave. Nós ouvimos denúncias e ouvimos outras tantas que nós esperamos não ter retaliação. Nós esperamos não ter retaliação. Mas nós temos aqui denúncias de instalação de equipamentos para ouvir o que é que esses técnicos estão falando nos corredores de muitos lugares cedidos pelas prefeituras que eu acho que nem o Canil eles teriam condições de instalar. então tem muita gente que está infelizmente tratada por prefeitos e pela falta de condições da sensibilidade ou até da humanidade que deveriam carregar e que estão tratando técnicos pessoas que cuidam de agricultores e agricultoras familiares cuidam das abelhas viu quero lembrar da nossa luta que cuidam para que agrotóxico não seja jogado em cima das pessoas matando as pessoas porque se a gente tiver aqui comparação e esta é muito preocupante de uma parceria da EMATER com a FAENG nós estamos em um lugar muito errado parece-me que às vezes a gente está escutando parece-me que às vezes a gente está escutando a palavra agronegócio o tempo inteiro confundindo a vocação a missão e a função social da EMATER e dos técnicos sociais que é com a agricultura familiar eu lamento dizer que os técnicos e servidores que aqui estão não estão esperando renovação de frota eles vão até de burro no lombo de cavalo mas não é frota não é eu sei porque tem muita gente andando de Uno ainda o Uno é o grande trator na mão de muita gente que tem que colocar aqui esse equilíbrio entre viver dirigir cuidar zelar atender telefone não pode esconder porque se não chega no ouvido lá do prefeito que pasmo a política que está funcionando no estado é da futrica do prefeito para remover servidor que cuida de agricultor familiar que provavelmente não vota nesses canalhas é por isso então Otávio Otávio a responsabilidade de cada transferência e cada demissão e cada suicídio é sua se as pessoas aqui na assembleia deputada Beatriz alguns deputados brincam com a gente essa tumba do PT não é o caso do Roberto não essa tumba do PT está doida para acabar com esse troço de cinco dias de trabalho dois de folga nós estamos lutando mesmo para que seja três dias de trabalho e cinco de folga porque na folga a gente faz muito mais ninguém tem folga mais com essa porcaria desse troço que é também um instrumento e que acaba sendo também um instrumento para todos eu estou dizendo aqui para demonstrar que não há confusão da nossa parte de estrutura com gente quem não leu e quem não tem uma sensibilidade para entender o que é o mundo do trabalho jamais vai compreender do que nós estamos falando nós estamos falando que nós não somos máquina e não nos confundam com estrutura de Estado aliás se tem uma coisa que a advocacia geral que deveria ser do Estado está fazendo é confundir Estado com Zema chama-se advocacia geral de Zema advocacia em causa própria inclusive com procrastinação com crime porque o que estão fazendo no Estado é servir ao Deus mercado que não tem mãe por isso volto a falar filho de chocadeira não é ofensa às mulheres por isso que disse no início que infelizmente não há sensibilidade no governador e infelizmente Otávio daqui uns tempos você vai estar servindo ao Estado e lembrando que triste período que nós passamos com este governo Zema porque a destruição de políticas públicas e a devolução de um Estado mínimo para os pobres portanto para os agricultores familiares é uma política que ele empreendeu achando que ele é o Estado lamentavelmente nós vamos ter muito trabalho a partir dessa audiência lamentavelmente deputada Beatriz quanto a gente vai aqui rascunhando alguns requerimentos e tratando de não ter saído aqui nem um minuto fui ao banheiro mas fui ali atender as pessoas eu fiz questão é de ouvir aqui as falas da CUT as falas que apontaram acho que a única coisa mais clara e objetiva é que ainda no mês de junho supera-se e tem que ser superada com diálogo essa proposta do plano de carreira de cargo e salário eu até fiz aqui uma contribuição meio que a gente é meio petulante eu peço desculpas mas eu passei aqui para o Otávio o plano de cargo e salário do estado de Santa Catarina não estou nem passando do Rio Grande do Sul que já bateram palma por aí mas eu tenho certeza que isso tem que ver pela voz e pela mão é dos servidores aqui está escrito empregado eu até agora estou confuso com essa coisa mas eu tenho como missionários vocacionados para uma grande tarefa de permitir que a humanidade continue a comer ao invés de ter que ir na farmácia para curar do agrotóxico que infelizmente já atingiu muitas mentes que estão aqui a tratar da coisa pública e tratar as pessoas como coisa desculpe-se a nossa sensibilidade aqui foi menor do que a que exigiam e que tem que exigir da gente nós vamos nos somar para infernizar a vida do Otávio porque a Dizema a gente já faz todo dia obrigado presidente agora sim Beatriz para suas considerações finais a deputada Beatriz Serquilha que ainda não serão finais presidente eu estou mudando na metodologia do meu trabalho como deputada estadual na perspectiva de quando a gente faz uma audiência dessa dimensão com essa mobilização não dá para encerrar sem encaminhamentos então eu quero dedicar essa última parte aos encaminhamentos porque nós precisamos sair daqui de alguma forma melhores do que nós entramos no mínimo de saber qual é o nosso plano de cobrança no mínimo sabendo qual é o nosso próximo passo coletivo de onde nós vamos bater para cobrar de quem o que então a gente tem se esforçado a dar essa sequência então eu quero porque eu acho que a audiência pública ela tem uma importância de mobilização de fala do direito de fala das pessoas por isso que eu sou implicada com a buzina mesmo mas eu sou implicada com a buzina em qualquer em qualquer comissão inclusive quando a buzina é para mim também eu sou implicada porque a audiência a audiência pública primeiro é o direito de fala de vocês eu costumo dizer que nós que estamos aqui nesse espaço de representatividade a representatividade não é a substituição e a representatividade tem limites e a gente precisa compreender os nossos limites sobre o risco de começar a substituir as pessoas eu acredito no fortalecimento dos sindicatos eu falei isso no início os sindicatos são essenciais a democracia e a melhoria das nossas condições materiais nada nada melhora individualmente do que se refere a nossa profissão é por organização coletiva então acho que a gente precisa tentar Otávio avançar um pouco mais eu quero fazer esse esforço aqui nesse momento final da nossa audiência para que do ponto de vista da comissão de administração pública que é onde nós estamos realizando essa audiência a gente possa acompanhar ter uma sequência e ter novas audiências porque senão a audiência vira um evento bonito nós vamos ficar ótimos nas fotos porque nós vamos tirar fotos excelentes daqui a pouco mas e depois e depois então acho que é o e depois que me preocupa e eu quero fazer algumas perguntas ainda e ter alguns encaminhamentos eu queria olhar com você Otávio um calendário do plano de carreira porque eu entendi o questionamento e a crítica do sindicato porque tem uma legislação que estabelece comissão paritária é um processo paritário da construção do plano de carreira você apresentou uma outra metodologia que vocês estão olhando não sei se é internamente se tem uma consultoria contratada eu perdi essa informação durante a audiência mas que vocês estão ainda entre vocês ok mas qual é o cronograma então a partir de quando serão tratadas as questões com o sindicato vai ser publicado um grupo de trabalho paritário quando esse grupo eu estou falando na expressão do que eu conheço às vezes na nomenclatura de vocês pode ser um outro nome mas grupo de trabalho quando nós fomos discutir a política do piso salarial aqui no estado que resultou na lei 20.710 em janeiro de 2015 foi instituído um grupo de trabalho com quem das secretarias reuniriam quem quais sindicatos na verdade foi um sindicato e uma associação da educação na época e o prazo então a primeira questão que eu queria que nós saíssemos daqui com essas informações é isso qual é o cronograma se junho você disse olha junho nós finalizamos então esse é o cronograma oficial que a Ematera está informando a comissão de administração pública através dessa audiência mês de junho são as tratativas internas julho serão feitas as tratativas com o sindicato então será constituído uma comissão paritária será constituído um grupo de trabalho pelo que eu entendi da legislação é paritário essa comissão este grupo terá quanto tempo porque senão em 2027 nós estamos aqui de novo debatendo o plano de carreira a proposta o que era a ideia qual é o prazo esta comissão esse grupo de trabalho terá quanto tempo para trabalhar isso é instituído por regra então tem que ter alguma regra sobre isso porque nós queremos perspectiva de futuro não tem não dá como essa audiência por si só ela não fortalece a Ematera se não tiver encaminhamentos então esse é o meu primeiro ponto você quer me responder ponto a ponto e a gente já vai fechando Beatriz eu acho que eu já tinha falado desse compromisso nosso mas você falou genericamente então agora nós vamos amarrar é isso como vai ser uma construção conjunta eu não posso dar um prazo meu então eu vou no dia 2 de julho fazer o compromisso de numa reunião em conjunto a gente construir juntos um cronograma de planejamento e envio para essa casa na sua pessoa ok então no dia 2 de julho a direção da Ematera vai reunir com o sindicato vai construir um cronograma e vai nos informar então a gente vai 2 de julho é isso é um prazo é isso é um prazo inicial julho mês 7 foi isso que eu entendi mês 7 é que até junho nós vamos terminar os estudos prévios e 2 de julho a gente faz a primeira 2 de julho e a primeira reunião do sindicato com a Ematera para organizar o cronograma sobre o plano de carreira então aí vocês nos dão notícia acho que é um primeiro ponto então para um acompanhamento concreto efetivo acho que essa é questão do plano de carreira a segunda é questão progressão hoje então existe uma discussão aí vem o partido que vocês falaram eu peguei existe uma interpretação da GE de que a progressão ela não é ela não faz parte da carreira de forma automática e existe uma série de decisões judiciais pacificando o direito à progressão é isso mesmo gente e aí a direção da Ematera nos fala olha até esse momento eu não tenho um comando para tornar a progressão vou falar automática que é na palavra no entendimento que nós estamos nós não temos esse a Ematera não consegue operar essa a progressão de forma automática apesar de todas as decisões da da justiça então o que eu quero sugerir como encaminhamento que nós façamos uma reunião conjunta que pode ser que pode ser realizado o mecanismo que a gente tem para isso a visita técnica pela comissão de administração pública a GE Emater sindicato a comissão a assembleia para a gente sentar e discutir porque há formas de ser feito se você tem uma série de decisões reiteradas no judiciário pacificando a questão da progressão vamos supor que o cenário nosso é esse então nós podemos nos esforçar para construir com a GE um outro entendimento e o entendimento construído da GE pode ser que seja um entendimento interno interpretativo então não precisa vir nada para cá para cá é para a assembleia pode ser que precise ter alguma alteração eu vejo isso todo dia a gente está em uma comissão de mérito da assembleia é uma comissão que analisa mérito de muitos projetos e que às vezes o projeto originalmente não resolveu ele é de um assunto e no caminhar desse projeto outros assuntos e problemas vão sendo resolvidos já vi isso acontecer aqui o tempo inteiro então se tem uma vontade política política porque não está instituindo regra nova não está instituindo está resolvendo uma demanda que está estou supondo pacificada no judiciário porque o tempo inteiro vocês conseguem decisão judicial em relação à progressão é isso mesmo então meu segundo encaminhamento é esse vamos sentar todo mundo na mesma mesa a GE a CEPLAG eu acho que a CEPLAG é necessária na sua avaliação esse entendimento é estritamente jurídico não vai correr o risco de a gente chegar porque já aconteceu isso comigo a gente reúne com a GE a GE fala que é da CEPLAG a gente reúne com a CEPLAG a CEPLAG fala que é da GE isso vai acontecer não envolve a CEPLAG mas é porque aí chega lá e fala que é da culpa de alguém que não está presente então a gente faz a GE CEPLAG EMATER sindicato e assembleia segundo encaminhamento pode ser? pode deixa eu só fazer um esclarecimento por favor porque aí o Leleco já toca um assunto que o Leleco falou que a advocacia geral colocando uma questão de atender só a interesse do Zema mas esse parecer é de 2016 então é anterior ao governo atual então a gente tem que reverter um entendimento de servidores públicos da advocacia geral do estado que emitiram esse entendimento em 2016 só para deixar claro porque não foi uma defesa do interesse atual Otávio você não me ajudou nisso não porque olha só como é que a vida é difícil é porque a gente a gente fez uma luta gigantesca aqui a gente da educação veio para essa assembleia batalhou uma lei a 20.710 que é a lei do piso da educação pacificou esse trem que a gente luta desde 2008 evidente que a GE se envolveu porque governador não sanciona projeto de lei sem a GE sem todo mundo foi sancionada em 2015 então em 2015 a GE tinha uma posição tudo certinho do piso salarial da educação não é que em 2022 a mesma GE bate na porta do TJ para pedir a declaração de inconstitucionalidade daquilo que em 2015 ela concordou então olha como é que o meu exemplo está te ajudando mas dá para mudar as posições mudam dá para mudar da mesma forma agora eu vou levar o seu argumento na próxima discussão com o governo inclusive olha lá em 2016 vocês decidiram uma coisa da progressão e vocês não querem mudar então percebe como que a GE ela pode melhorar ela pode aperfeiçoar e depois de 2016 no meu exemplo apiorou bastante no caso da educação mas no meu exemplo o que que teve entre 2016 e 2024 várias decisões judiciais teve posicionamentos do judiciário que vão fortalecer esse nosso debate então é o meu segundo encaminhamento se vocês concordarem tudo bem até aqui ótimo vamos continuar a questão eu queria que você nos explicasse de forma geral e oficial como que as situações de assédio moral são tratadas então se eu recebo do meu gabinete amanhã uma denúncia de uma situação de assédio moral no âmbito da EMATER quais são os procedimentos porque a gente tem uma lei complementar que é a 116 inclusive já tem eu sou autora de um projeto de lei para melhorar projeto de lei complementar para melhorar essa lei complementar a gente tem dia para se rememorar a questão do assédio a gente enfrenta por exemplo no caso da polícia civil situações graves de assédio eu faço essa pauta na comissão de defesa das mulheres comissão das mulheres então mas você só nos explique de forma geral as situações de assédio quais são os procedimentos da EMATER para apuração enfrentamento punição do assédio moral no âmbito da EMATER Beatriz seguinte vocês se receberem tem toda a prerrogativa já de envio de requerimento para a gente por meio do sistema apropriado a gente vai receber e dar o devido tratamento que é o encaminhamento à comissão de ética da empresa então a gente tem também nossos canais de ouvidoria de correção a gente até acredita que a maioria que tem conhecimento a gente fez uma campanha com um cartaz sobre denúncias reclamações sugestões melhorias tudo mais então aqueles canais que estão naqueles folders naqueles cartazes são os cartazes oficiais para a gente receber todas essas denúncias todos esse tipo de manifestação de todos e aí cada um vai para dar uma tratativa quando é denúncia de assédio vai para a comissão de ética está estabelecida tem todo o regramento próprio e até para guardar a questão de sigilo todos esses mecanismos tratam todas as legislações pertinentes dessa forma para dar o devido tratamento a tudo isso mas você tem conhecimento que já teve situações de punição de assédio moral do assediador eu não tenho eu não tenho conhecimento nem de denúncia de assédio então não sei quais são os trabalhos realizados nesse sentido junto à comissão de ética eu também me comprometo eu vou formalizar solicitando essas informações isso porque o assédio moral gente é algo gravíssimo mas é algo muito difícil no sentido de no sentido da sua caracterização no sentido de que todos nós nos orgulhamos disso uma empresa que não tem nenhuma denúncia de assédio moral mas assim a dificuldade está em aqui foram faladas várias vezes as metas incompatíveis com a realidade as metas que estão sendo exigidas de forma desproporcional então a nossa experiência aqui nós estamos com dois ex-dirigentes sindicais aqui ex que atual tem vários mas eu e Betão somos ex-dirigentes sindicais nosso trabalho começou muito na luta sindical nós sabemos que onde você tem metas que são abusivas ou incompatíveis ou difíceis vai ter algum nível de assédio sendo praticado ou sendo tentado quando foi às vezes quando se não tem o Jairo está lembrando assédio moral coletivo quando o Jairo falou sobre adoecimento mental ele foi amplamente aplaudido o que quer dizer que teve uma identidade das pessoas com essa pauta então a gente precisa tratar esse assunto melhor o próprio sindicato disse que fez você falou que fez denúncia o sindicato falou que fez denúncia então entra a fala do sindicato que teve denúncia e a empresa que não nos dá essa notícia então acho que nós vamos solicitar as informações para começar e a partir da solicitação de informações a gente vê no âmbito das duas comissões e com o sindicato como é que nós podemos atuar eu acho que não pode uma pessoa vir aqui fazer uma denúncia no microfone que envolve situações de assédio e a gente tratar como uma intervenção de dois minutos então é um sinal de alerta para a gente tentar tratar então essa pauta do assédio do assédio moral era um outro ponto já estou finalizando presidente na apresentação do sindicato foi trazido que tem cláusulas econômico-financeiros que a diretoria da Emater está aguardando a manifestação do COFIN tem previsão? não tem previsão mas o COFIN funciona assim sem previsão? ele realiza as suas atividades de 15 em 15 dias a COFIN só que aí tem as pautas do estado inteiro para ser deliberadas aí entra em uma fila de pautas a serem tratadas sabe onde a gente está na fila? oi? você sabe onde você está na fila? onde que eu estou na fila? não sei não sei não sei mas então eu acho que o que a gente pode fazer no âmbito da administração pública é fazer uma solicitação para que o comitê responda acelere essa análise e trate rapidamente essa situação como resultado dessa audiência então a gente vai cobrar do comitê acho que é a forma que a gente tem de contribuir por meio de requerimento que a gente faz aí vou propor a gente faz o requerimento assinado pelos quatro deputados cinco a deputada Leninha esteve aqui também pelos três deputados e as duas deputadas tá bem? se vocês concordarem claro bom a questão do plano de carreira eu já 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 abordei concurso público ele termina agora o que está em 12 de outubro então vai terminar amanhã porque nós já estamos praticamente em junho de junho a outubro acabou o ano qual que é a previsão? você tem um plano de novo concurso? essa é a minha pergunta porque a boa parte do debate aqui foi em torno da ausência de pessoal a sobrecarga está relacionada à ausência de pessoal foi dito inclusive pessoas que utilizam uma moça que utilizou o microfone que tem cargos que vocês nem chamam mais ou que já estão extintos eu não sei nem como é que extingue cargos se não tem um novo plano de carreira eu fiquei confusa nessa parte mas não é o central o central é qual é o planejamento vou te citar um exemplo a educação acabou de fazer um concurso porque inclusive o governo Zema levou três declarações de inconstitucionalidade pela forma como ele realiza a contratação e o STF está monitorando essa questão e aí a educação fez um concurso e aí o concurso foi homologado agora e a educação já anunciou um novo concurso porque evidente sempre se faz concurso por um número menor de vagas o que é a realidade não sei se vocês passam por isso nós da educação passamos mesmo chamando todas as pessoas nomeadas do concurso vai continuar com milhares de cargos vagos ou seja tem que ter um planejamento então qual é o planejamento considerando porque um concurso público ele demora para ser desenvolvido ele não é assim anunciou hoje mês que vem está todo mundo fazendo a prova tem um planejamento já tem um cronograma do novo concurso o primeiro passo é a gente conseguir a autorização do governo do estado para realizar o novo concurso nós já pedimos já pedimos já tivemos duas negativas pedimos para quem para a famigerada cofim então eu acho que mas já tem a terceira deputado acho que o Roberto Andrade citou aqui na fala dele que ele até solicitou o empenho do governo via Matheus Simões via secretário-geral Marcel que é o presidente da Cofim para acelerar nova análise que nós já encaminhamos novamente porque justamente nós enviamos o primeiro há um tempo atrás para dar tempo de realizar todas as contratações necessárias modelar o concurso realizar as provas até homologar o concurso começar a chamar mas a gente teve entendimento os dois negativos foram em cima da lei complementar 159 do regime de recuperação fiscal que até então o estado está tentando negociar com a União mas como está com base na suspensão do pagamento por base eliminar o entendimento pelo menos foi manifestado pela Cofim é que estava sob a erge de todas as restrições da lei complementar 159 enquanto se a secretária de planejamento de gestão veio aqui e prometeu que reposição de inflação e nem concurso público seriam impactados pelo adesão ao regime de recuperação fiscal o senhor lembra disso lembra eu já ouvi uma fala dela Beatriz aqui na assembleia não me importa assembleia é uma secretária de estado eu vi ela sobre concurso é que se tem na renegociação a previsão do concurso ele é permitido mas é só colocar não pois é mas como não tem negociação ainda não fechou é porque assim eu estou falando só a resposta que nós tivemos a resposta que nós tivemos é que devido a estar por meio de eliminar aguardando uma negociação do RRF ele está sobre a erge de toda a lei complementar 159 e suas restrições como ainda não tem um plano de novo pactuação do regime de recuperação fiscal novo então foi a negativa que recebemos foi nesses termos e aí a gente está aguardando agora inclusive com um pedido você falou de planejamento também de vagas o concurso vigente que a gente está chamando e já contratou aproximadamente 500 pessoas ele era para 100 vagas e nós já contratamos aproximadamente 500 então nós estamos pedindo até para facilitar a aprovação em cima de uma economia que a gente já tem do PDV e a gente consegue mais 100 vagas de concurso mas para chamar todas as vagas necessárias que a gente entende que no futuro venha a gente precisar então nós estamos usando dessas justificativas para tentar conseguir o primeiro passo que é a aprovação e aí posteriormente a gente vem também com todo o planejamento do cronograma que sem autorização não tem como tá mas então eu acho que tem uma é mais uma proposta então nós quatro que estamos aqui trazer também deputado Leninha para que nós façamos por meio de requerimento da administração pública essa solicitação para agilizar a aprovação da realização do novo concurso porque sem concurso público gente a gente não vai avançar nesse debate aqui não vai só piorar vai ter cada vez menos profissionais trabalhando mais e aí a próxima vez a gente vai ah mas não são 810 não são 811 vão ser 800 790 780 porque é isso né sem concurso público você está diminuindo e você está sobrecarregando quem está trabalhando eu acho gente que assim são quatro encaminhamentos então sobre carreira sobre progressão sobre a questão do assédio sobre a questão do concurso então acho que ficaram bem 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 explícitos os encaminhamentos para que a gente dê uma sequência alguns que são de reunião com a GE CEPLAG outros que são de posicionamento da comissão de administração pública fazendo as solicitações e eu vou fazer por duas formas se os colegas deputados concordarem a gente faz por meio de requerimento mas o requerimento ele tem uma tramitação não na comissão na comissão aqui é sempre rápido mas às vezes a tramitação interna aqui da casa que demora a sair da casa pela dinâmica de geral além do requerimento eu estou propondo que a gente faça um documento dos quatro cinco deputados com esses mesmos pontos porque aí chega via requerimento mas também já chega direto você vai de duas vias depois que for aprovado aqui eu consegui explicar bem a proposta sim então é isso gente acho que é que a gente vai na batalha a questão da matéria é muito importante e acho que a gente vai dando sequência e vamos ver os próximos passos porque aí a partir dos próximos passos a gente vê novos encaminhamentos a questão do piso dos engenheiros o senhor não respondeu o piso dos engenheiros está judicializado já há um bom tempo e a defesa da empresa é que o cargo é distensionista e aí ela não tem essa aplicação para os engenheiros porque pode ser pedagogo pode ser outras formações para além dos engenheiros que pleiteiam o piso então é o entendimento da apresação de serviço e injustiça a defesa da empresa se dá nesse sentido é talvez valesse a pena vou deixar como sugestão caso vocês queiram a gente faça uma audiência específica sobre a discussão do piso dos engenheiros em relação a EMATER se for um assunto que pois é então acho que valeria a pena fazer uma discussão específica sobre isso para a gente aprofundar porque a gente não vai conseguir aprofundar aqui agora mas se vocês quiserem a gente possa fazer uma reunião uma audiência específica sobre essa questão do piso dos engenheiros e a EMATER que não paga o piso dos engenheiros são essas as minhas considerações eu quero agradecer a confiança ele vai conduzir ele vai passar a palavra para a senhora eu quero agradecer a confiança essa audiência ela foi proposta por nós pelo nosso mandato mas foi a pedido do sindicato que nos apresentou a necessidade e a partir dela nós apresentamos o requerimento aqui na comissão e realizamos aí eu quero agradecer que de fato tão prontamente o requerimento foi apresentado ele foi aprovado e tão prontamente também foi agendado porque aqui para ser agendado tem que ter prévia autorização tem toda uma dinâmica e a gente conseguiu fazê-lo então quero agradecer a toda a comissão de administração pública por nós conseguirmos realizar essa audiência e a confiança de vocês para que essa audiência de fato acontecesse então as minhas considerações presidente agora com os encaminhamentos eu acho que o processo fica melhor para a gente dar sequência gente agora tem um elemento que eu quero finalizar lembrando quando a gente está lidando com alguém que é contra a gente o processo é mais difícil mas eu acho que reconhecer esse diagnóstico nos ajuda a pensar quais são as nossas táticas quais são as nossas ações de curto prazo quais são as nossas ações de médio prazo quais são as nossas ações de longo prazo nós precisamos pensar assim porque quem é quem é contra a nossa pauta o governo Zema o Estado Betão fez uma síntese importantíssima o governo Zema é contra serviço público é contra política de carreira pública ele já o governo Zema já manifestou isso ninguém está enganado também ninguém votou enganado porque ele se apresenta dessa forma é o não-estado é retirar o Estado da vida das pessoas para que o mercado organize a sociedade nos termos do mercado então nós estamos lidando com alguém que é contra a nossa pauta estruturalmente ter esse diagnóstico ele é importante porque faz com que a gente se organize melhor fortaleça os nossos instrumentos coletivos e saiba que ações e respostas que demorariam um tempo quando você está com alguém contra você o tempo é diferente então o que nós precisamos é ter clareza do que nós queremos nós queremos fortalecer a maté essa é a nossa estratégia a estratégia é aquilo que você quer percorrer aonde você quer chegar é o projeto é fortalecer a maté e aí nós vamos pensando as táticas vamos pensando que são as ações de curto prazo vamos pensando quem são os nossos aliados quem são os nossos aliados para caminhar o tempo inteiro quem são os nossos aliados que a gente vai contar com ele hoje mas amanhã a gente não conta mais nós precisamos de tudo isso para a gente vencer essa batalha porque se a gente vencer essa batalha quer dizer que a EMATER vai chegar ao final desse governo sem estar desmontada sem estar mais sucateada e completamente enfraquecida não é pouca coisa não mas eu acredito sempre na força coletiva quando as pessoas se organizam quando elas sabem o que elas querem e a EMATER é muito defendida pela população então nós não estamos sozinhos talvez dentre as táticas que nós precisamos adotar é estabelecer mais alianças com a sociedade mineira com setores da sociedade mineira que podem fortalecer essa luta que podem nos ajudar a impedir que esse desmonte aconteça porque se nós também não nos organizarmos o que vai acontecer é o final de 2026 o EMATER mais fraca esse é o resultado geral sem a nossa resistência e resiliência como eu acredito na nossa resistência e resiliência força organização coletivas nós vamos impedir esse desmonte mas sabendo aí dos caminhos que nós precisamos percorrer tenho muita fé nessa luta coletiva e nós venceremos forte abraço muito obrigado presidente obrigado obrigado deputada Beatriz demais convidados já ia encerrar mais um pedido do Fábio em respeito ao sindicato ele me pediu dois minutos para ele fazer uma fala final depois nós vamos encerrar porque realmente nós já passamos do prazo programado então o Fábio me pediu dois minutos então em respeito ao sindicato Fábio nós vamos fazer um quebrar aí o nosso a nossa rotina então gentileza bom representante do sindicato Sinter não é isso Fábio? Sinter MG Sindicato dos Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais companheiros e companheiras eu gostaria aqui de agradecer na pessoa do deputado Ricardo Andrade Roberto eu errei opção de coisa hoje aqui chamei deputado de vereador vereador de deputado errei o nome deu troco aí eu sei hoje você me chamou de Ricardo Andrade aí eu me saio aí ficou tudo certo foi planejado foi planejado foi combinado eu gostaria que em nome do deputado Roberto Andrade agradecer a disposição de todos os demais deputados que já abraçaram a nossa causa e continuam lutando pelas pela causa da Extensão Rural e em especial do nosso sindicato e dos nossos trabalhadores e trabalhadoras a gente preocupado com essa questão dessa situação do adoecimento mental dos colegas e também com relação a essas questões de assédio moral nós já sabemos que a empresa implementou um programa de saúde mental porém levantou muitas suspeitas de muitos colegas sobre a qualidade desse trabalho e sobre a idoneidade dos profissionais que estão ali atuando longe de mim é querer desprestigiar ou desvalorizar a atuação de cada um deles estou aqui retratando retorno dos colegas face a tudo isso o sindicato estabeleceu uma parceria com uma empresa para que nós façamos um diagnóstico sobre o adoecimento mental para que se seja elaborado um estudo técnico científico sobre as respostas dos colegas sobre o seu caso de adoecimento mental nós já disparamos nos nossos canais esse formulário e eu conclamo a todos os trabalhadores que sentem-se assediados de alguma forma ou adoecidos que respondam esse formulário para que nós possamos balizar um estudo técnico científico que vai orientar melhor a empresa com relação a essas questões muito obrigado presidente eu cumpri o prazo muito obrigado abel bom então partindo finalizando vamos fazer uma foto presidente para a gente finalizar cadê os cartazinhos falei que ia ter uma foto vamos porque essa é a foto oficial que vai para o portal da assembleia legislativa é porque a gente tem que ocupar com todas as nossas vocês aí da fora não tem cartaz não vocês aí fora não podem entrar não porque já tem várias cadeiras desocupadas aqui vocês me escutam aí fora gente entra para cá bora para cá meu povo pessoal que está aí do lado de fora pula para dentro aqui vamos sentar nas cadeiras aqui para a gente fazer uma foto bacana para a assembleia publicar autoriza eles entrar eu falei com o menino ocupa essas cadeiras aqui na frente vou encerrar a imagem não é oficial a imagem não é oficial espera um minutinho tem cadeiras aqui na frente pessoal ocupa tudo daqui a pouco eu vou em comissão de ética da assembleia eu vou ser o relator aí a gente faz aí a gente faz o que agora agora a gente levanta os cartazes vocês podiam dar uns cartazes para a mesa também para quem da mesa quiser levantar os cartazes tem uns cartazes a mais para a gente aí não cadê ele ali aí a gente faz uma foto da mesa e faz uma foto de todo mundo aqui agora a gente levanta os cartazes eu acho fique de pé que vai dar mais certo de pé vamos lá junta aqui junta mais junta mais aí mas o pessoal lá atrás está pegando está pegando mais vezes mais um mais um ótimo aí ó levanta de novo valeu segura para a tv essa é a foto do compromisso com fortalecimento da ematé para registrar e aí ó o pessoal vai recolher o pessoal deve recolher para usar mais cartaz quem o pessoal nós gostaríamos de fazer uma foto com os agricultores familiares separadamente é o público é o público alvo do nosso trabalho aqui eu gostaria só um minuto só um minutinho para a gente encerrar depois da audiência agora nós vamos encerrar agradeço a presença de todos em especial ao nosso presidente Otávio saio daqui satisfeito com o resultado mais satisfeito ainda convencido que a nossa ematé está em ótimas mãos pela sua disponibilidade Otávio de estar aqui pela sua transparência pelo seu profissionalismo e pela sua competência de estar à frente da nossa ematé e nós estamos todos do lado da ematé cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados convido os meus para a próxima reunião ordinada determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos